Ela foi no Instagram dela, também. Então, amanhã ela vai dar uma entrevista, né? Bom dia a todos. Nós estamos aqui para mais uma reunião da Comissão Especial de Inquérito relacionada à estação de tratamento de esgoto, com início às 9h35. Nós temos hoje agendado às 9h45 a Com Engenharia, que foi convidada para prestar aqui esclarecimentos e responder aos nossos questionamentos. Às 14h15 Arcades Logos, que é a projetista, infelizmente não confirmou, mas, por ser uma empresa séria, acredito que venha até a Câmara Municipal falar conosco, a Daniela Gaio Martins, que foi convocada também às 16h30. Estão presentes aqui o vereador Minhano, o nosso relator da SEI, vereadora Chiara Ranieri, vereador Meira, vereadora Yasmin, e os nossos colegas representantes da OAB, a Senag e CREA, que têm participado assiduamente em nossas reuniões. Como de praxe, todo início de trabalho, nós fazemos a leitura e a aprovação da ata e depois seguimos com o expediente que tem de instrução no processo e também depois com as oitivas e, na sequência, novas deliberações. Caso os membros da comissão também entendam o que deva chamar mais alguém para as oitivas, nós vamos tratando isso no decorrer dos trabalhos. Por isso, eu vou pedir aqui à nossa secretária oficial, a Chiara, que faça a leitura da ata para que nós possamos aprovar. Ata contendo a síntese dos trabalhos da 5ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito instaurada para a apuração de possíveis irregularidades e responsabilidades. 1. Nos projetos executivos e serviços pela Arcades Logos. 2. Nas despesas realizadas e ou autorizadas que movimentaram a conta do Fundo de Tratamento de Esgoto. E 3. Contratação e de Instalação e respectivos aditivos. Execução pela Com Engenharia das Obras de Instalação da Estação de Tratamento de Esgoto e Tivargem Limpa. Realizada no dia 4 de março de 2020. Aos quatro dias do mês de março de 2020, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, no edifício-sede da Câmara Municipal de Bauru, cito a Praça D. Pedro II, nº 1, 59 horas e 42 minutos, realizou-se a 5ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, visando apurar possíveis irregularidades e responsabilidades, como na Ementa. Participaram da reunião o vereador Manuel Afonso Lozila, presidente da Comissão, o vereador Edivaldo Francisco Mignano, relator da Comissão, e os vereadores Benedito, Roberto Meira, Chiara Ranieri Bassetto e Yasmin Nascimento, membros da Comissão. Estiveram também presentes os vereadores José Roberto Martins Segala e Luiz Carlos Bastazzini, além do Sr. José Tadeu Silvestre, representando a Senag, e da Sra. Lucilene Caram, representando a OAB Bauru. O Sr. Presidente abriu a reunião informando a comissão sobre a atualização do processo que trata dos trabalhos da SEI, informou de ofícios encaminhados e recebidos, e adiantou o rol de depoentes do dia. Na sequência, solicitou a leitura da ata da 4ª reunião ordinária. Colocando em discussão e votação. A ata foi aprovada por unanimidade, sem manifestações, e assinada na sequência por todos os membros. Em seguida, passou-se às oitivas do dia, sendo ouvidas as seguintes pessoas nessa ordem. Fábio Freire e Lara, convidado, ex-presidente do DAE. Cláudio Vara de Aquino, convidado, ex-diretor da divisão de planejamento do DAE. André Luiz Andreoli, convocado, ex-presidente do DAE. E Weber Soares Vieira, convocado, diretor da divisão de produção e reservação do DAE. Todos os depoentes presentes foram convidados a tecer breves explanações sobre a sua participação no processo que culminou na construção da extração de tratamento de esgoto Vargem Limpa e foram, na sequência, arguídos pelos membros da comissão, pelo senhor engenheiro e pela doutora advogada. Ao fim das oitivas, o senhor presidente solicitou o envio de ofício à presidência do DAE, requerendo informações quanto ao histórico do terreno onde localiza-se a estação de tratamento de esgoto. Na sequência, informou sobre as pessoas arroladas para oitivas do dia 11 de março, a saber, representante da empresa com engenharia, representante da empresa Arcades Logos e a senhora Daniela Gaio. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da Comissão Especial de Inquérito deu por encerrada a reunião às 11 horas e 23 minutos do dia 4 de março de 2020, ordenando que fosse lavrada a presente ata que eu, Giovana Franzolin Lopes, subscrevi, designada para secretariar os trabalhos desta comissão pela Portaria Legislativa nº 001-2020, que lida e achada conforme é devidamente assinada por todos os membros da comissão presentes nesta reunião. Lido, senhor presidente. Os membros da comissão que aprovam a nota da ata permaneçam como estão. Aqueles que têm alguma observação, queiram se manifestar. Portanto, está aprovada a ata que vai para assinatura de todos os membros. Eu queria também só registrar aqui que as folhas 186 do processo está a ata do dia 28 de fevereiro, e, na sequência, já tem o nosso pedido formalizado, como lido agora, para que o DAE forneça todas as informações sobre a aquisição do terreno, as folhas 188. E, na sequência, o presidente da casa, na 189, pede ao DAE essas informações. A pedido do vereador Meira, também deferimos a juntada, no processo, as folhas 190, de uma matéria publicada no Jornal da Cidade, em 2011, onde tem uma entrevista do senhor Fábio Freire Lara. Então, a matéria também, vereador Meira, já está juntada aos autos, as folhas 191 até a 194. Nós temos, ainda, o retorno do Ministério das Cidades, em que traz a nós acesso, uma senha de acesso e um link ao processo administrativo a respeito da estação de tratamento de esgoto. Portanto, as folhas 195 têm a resposta do Ministério e um print dos andamentos. Assim como, na 197, também tem um outro processo administrativo do Ministério das Cidades, e que foi remetido para essa casa. Então, as folhas 199 também. Todos os processos administrativos foram disponibilizados e os links estão nos e-mails dos membros da comissão e também estão aqui nos autos para quem queira acompanhar e acessar. Nós temos, ainda, o retorno, no dia 6 de março, do DAE, trazendo cópia integral dos e-mails enviados e recebidos entre o DAE e o Ministério do Desenvolvimento Regional, há época os Ministérios das Cidades, referente ao projeto executivo da referida EDI. Os documentos se encontram no servidor de e-mails. E o DAE também manda cópia integral da planilha de transferência de valores e data de devolução de valores da Caixa Econômica Federal junto à Secretaria de Economia e Finanças. São documentos que a Secretaria de Economia e Finanças deve providenciar. Entretanto, por ser pertinente, apresentamos tais documentos referentes aos equipamentos que foram adquiridos com recursos transferidos do FTE para a Prefeitura, bem como o quadro de resumo dos equipamentos que já tiveram sua devolução de valores ao FTE, no qual constam as datas de devolução, aquele tráfego de dinheiro que existe entre as contas. Então, está aqui, tem e-mail da NUCIMAR, enfim, todo o tratamento com o Ministério das Cidades à época, está constando aqui das folhas 200, que já é o segundo volume do processo, e assim vai até as folhas, vamos ver aqui, uma planilha bem grande, até as folhas 219. O AR de recebimento não vai mais. É isso aí, até as folhas 221. Nas folhas 222, nós já temos aqui um ofício do CREA, formalizado com as folhas 223, assinado pelo engenheiro Paulo Eduardo Grava, nomeando representante do CREA o engenheiro Eduardo Gomes Pegoraro, oficialmente, para participar dos nossos trabalhos. O recebimento de todos os membros da comissão, cada um recebeu uma mídia física da documentação solicitada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, então cada um já tem um CD em seu gabinete para poder fazer a análise. Temos aqui os ARs retornados da com engenharia, que foi recebido no dia 28 de fevereiro por Caio César Marciano, e o da Arcades, que também foi recebido o convite no dia 28 de fevereiro, assinado por Natasha Pereira. É isso. Nós também temos o relatório preliminar da Comissão Especial de Inquérito, elaborado aqui pelo vereador e o nosso relator, Edivaldo Miano, foi protocolizado ontem no apoio legislativo, e estará também compondo os autos. Então, antes de iniciarmos o depoimento da com engenharia, que se faz presente aqui, a com protocolizou um documento. Eu gostaria de já convidar o Michael Ribeiro Machado para comparecer até aqui, mas antes de a gente iniciar a conversa com ele, houve um protocolo... Por favor, aqui, Michael. Houve um protocolo de um documento, da Col, pedindo que a gente fizesse a leitura antes do início do trabalho, e a gente fará a leitura, e esse documento também integrará os autos. Por gentileza, vereadora Yasmin. Assunto, seio e oitiva, de 11 de 3 de 2020. Apresados senhores, em atenção ao seu convite, conforme o ofício SPLDI 2020, datado em 27 de 2 de 2020, protocolado e entregue em 28 de 2 de 2020, vimos pela presente informar que aceitamos o honroso convite e aproveitamos para apresentar o representante da empresa com engenharia, o engenheiro Maico Ribeiro Machado, para oitiva solicitada. Permita-nos informar que, por parte da com engenharia, a aceitação ao convite desse Legislativo Municipal para oitiva, quando com certeza seremos recebidos com isenção, visa também contribuir para a busca de uma solução contratual que permita à empresa cumprir e concluir o objeto para o qual foi contratada, conforme pretendemos expor. Faremos nossa exposição baseada na figura do edital, onde foram colocadas as regras que norteiam as relações que resultaram no contrato firmado. Nestes termos, queremos esclarecer que, neste encontro, pretendemos restringir especificamente a nossa atividade de contratada, sem qualquer acusação a agentes públicos que se dedicaram a este assunto, e muito menos a terceiros envolvidos, de qualquer forma, neste empreendimento. Não nos cabe fazer julgamentos ou mostrar cenários com o intuito de fazer juízo de valor. Só apresentaremos fatos que direcionem para a conclusão do empreendimento, já que, neste caso, como ficará ao final demonstrado, somos prisioneiros de um contrato que não prevê solução para demonstrar da ausência de engenharia executiva. Por outro lado, estejam certos de que algo similar não aconteceu durante toda a nossa trajetória empresarial de mais de 30 anos, conforme poderão constatar através de qualquer simples busca. Convidamos e levamos o secretário de obras e presidente do DAE no início de 2018 para a visita a um empreendimento deste mesmo porte em Uberaba, Minas Gerais, executado pela Com, com tratamento de volume similar e com processo de UASB e aeróbico. Trata-se de um empreendimento com mais de 10 anos de operação em perfeito estado e com situação de excelência. Poderíamos ter levado os agentes a outras obras de ente, com outros processos em que, igualmente, somos reconhecidos como uma construtora que possui expertise na execução neste tipo de construção. Estes esclarecimentos visam transferir informações seguras e transparentes na real causa que impossibilita a conclusão do objeto. Os agentes de Bauru tiveram a oportunidade de conhecer a ET Uberaba em plena operação. Conversaram com os dirigentes públicos que hoje não mais exercem as atividades da época, aos quais entregamos os empreendimentos. Esclarecemos ainda que, após a conclusão da ETES, operamos todas elas. Esta situação de Bauru é sujênito. Oportuno destacar que nosso aceite ao convite é uma esperança de que, ao final, fique clara e de forma patente a real situação dos fatos que impedem o cumprimento do objeto até esta data. Foram inúmeras as tentativas de reverter este processo equivocado, mas sem sucesso, todas devidamente registradas em mais de uma centena de cartas protocoladas. Todas as soluções apresentadas foram sempre no sentido de se concluir o objeto, obedecidos os termos legais que o direito administrativo determina. Os pareceres do TCU Tribunal Independente, estampados em acórdão de número 2399-2018, data 17 de 10 de 2018, trazem de forma em contexto o registro fático da situação que levou-nos a esta situação de impossibilidade executiva. Uma obra de engenharia deste porte precisa de projeto executivo definido e, como não há elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com a ABNT, não há como concluir o empreendimento. Queremos registrar que, por livre determinação desta diretoria, já estivemos por duas vezes em audiências com a promotorista dual, doutor Fernando Maceli Helene, e com a promotoria federal, na pessoa do doutor Pedro de Oliveira Machado, entregando toda a documentação gerada neste processo administrativo, expondo, com a nossa versão, os acontecimentos impeditivos de avançar no empreendimento. Neste momento, estamos certos de que, com o alto espírito público e com a justeza da análise fática, estabeleceremos, ao final de nossa exposição, as razões deste Estado. Não podemos ficar reféns dessa situação. Aproveitamos para solicitar a todos da SEI que tenham a serenidade de receber nossa exposição e que, ao final, se possamos ainda, se necessário, prestar outros esclarecimentos que se façam necessários. Informações expostas sem a técnica em um empreendimento desta ordem com dados simplistas não ajudam no equacionamento do verdadeiro problema. Esperamos que, de imediato, sejam traçados, dentro do princípio da ética, da legislação vigente, do conhecimento da técnica e do interesse público, os caminhos que levam à solução executiva da situação presente de impedimento do prosseguimento da obra. Ressalta-se que, neste empreendimento, por três vezes, houve mobilização e desmobilização de pessoal. E este fato, por si só, demonstra nossa situação desfavorável de estar suportando o tamanho do desequilíbrio contratual. Desde já, ficamos na esperança de suas visitas na obra para, de uma forma organizada, podermos mostrar os relatos que, ora, são expostos nesse convite. Atenciosamente, Magnus Machado, diretor com engenharia. Muito obrigado, vereadora Yasmin. Portanto, esse documento também será juntado aos autos do processo. Eu também gostaria de registrar a presença aqui do presidente do DAE, de Zéu Areco, os colegas do DAE. Fiquem à vontade para ocuparem aqui a nossa galeria. Vereador Segala também, nosso presidente da casa. Por gentileza, se quiserem ocupar aqui a nossa galeria aqui, fiquem à vontade. Será um prazer recebê-los. Eu também gostaria, antes de iniciar a oitiva, que a gente pudesse acompanhar um vídeo trazido ontem pela Globo News, que também retrata um pouco daquilo que a gente vem discutindo aqui. Mostra que o tratamento de água e esgoto vai demorar no mínimo mais de 20 anos para chegar a todos os brasileiros. Nas duas maiores cidades do país, por exemplo, metade da população ainda não tem saneamento. A cidade paulista de Franca, com pouco mais de 300 mil moradores, tem níveis europeus de saneamento básico. As redes de água e esgoto atendem 100% da população. E o tratamento do esgoto está quase lá. Franca é a campeã do saneamento básico do país, num levantamento feito com as 100 maiores cidades brasileiras. No ranking das 10 primeiras, sete são do estado de São Paulo, outras duas do Paraná. Uma delas é a capital, Curitiba. Belo Horizonte também está bem colocada. Na capital mineira, a água encanada chega a todas as casas e a coleta de esgoto é total. A cidade fica devendo no tratamento. Mas está à frente de capitais maiores, como Rio de Janeiro, que só trata metade do seu esgoto, e São Paulo, que trata 52%. Em comunidades da zona sul paulistana, moradores ainda convivem com o lixo e esgoto ao céu aberto. Doença, é um monte de fedor, é um fedor insuportável. Incomoda porque prejudica as crianças, né? Fica doente. Aí tem que levar para o médico, gastar dinheiro, né? Saneamento básico é o que mais falta. O estudo concluiu que o avanço das obras de saneamento básico é lento demais em boa parte das cidades. Nas últimas do ranking, entre elas, algumas capitais, pode levar mais de duas décadas para que água e esgoto tratados cheguem a todos os moradores. Nessa lista estão Natal, Manaus, Teresina, Macapá, Belém e Porto Velho. Mas a cidade que teve a pior classificação foi a Nanindeua, no Pará. Menos de um terço dos 482 mil moradores recebem água encanada. A coleta e o tratamento de esgoto é zero. E também tem municípios de região prósperas entre os piores do ranking, como a catarinense Blumenau, que só coleta 7% do esgoto e trata menos de 6%. E eles não encanaram ainda o esgoto para nós pagar e daí tem o esgoto tratado, né? Estão prometendo que vão vir arrumar, vamos ver, né? Para o coordenador do levantamento, as obras de saneamento no Brasil caminham em marcha lenta, não por falta de dinheiro, mas por falta de planejamento. A sociedade e os governos, as várias esferas, precisam acordar para o fato de que o Brasil ainda não conseguiu oferecer à sua população algo absolutamente básico, que é serviço de água, serviço de esgoto. Se não tem coleta e tratamento de esgoto e se não tem água de boa qualidade, muito provavelmente vai haver doença, vai haver um problema sério de saúde. Mas, enfim, a gente queria que esse vídeo servisse de estímulo para nós, e para nós seria uma honra muito grande estar ali entre as principais cidades que tratam o seu esgoto. Eu que morei 6 anos em Franca, vou à Franca frequentemente, dia 4 vou no casamento do meu primo lá, então, cara, eu sei como é que é o tratamento e como vivem as pessoas e adjacências cidades vizinhas quando se tem o tratamento de esgoto. Então, acho que isso deve servir de estímulo para que a gente, aqui em Bauru, estamos a um passo, poucos passos de concluir essa estação, possamos criar forças, nos juntar para que a gente, enfim, tenha o tratamento de esgoto como marco da nossa cidade. Eu queria só combinar, antes de iniciar a oitiva, com os colegas do CREI, a OAB, a Senag, até para que a gente possa seguir um fluxo regimental, quando também estão habilitados, obviamente, a participar e fazer perguntas, e quando assim o quiserem, apenas que se dirijam para aprovação e deliberação da presidência, para, então, direcionar ao depoente. O Marco, obrigado pela presença, está com, enfim, sempre que chamado, a gente tem a resposta de vocês, a participação, isso para nós é muito importante, para a sociedade bauruense é muito importante. Inicialmente, a gente abre a palavra para que a pessoa que veio contribuir com a nossa comissão, façam a apresentação da pessoa, enfim, as atividades, funções, se quiser, obviamente, fazer algum esclarecimento inicial, e depois a gente abre para os vereadores, representantes do CREI, a OAB, a Senag, também contribuírem. Então, fique à vontade, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade aqui de fazer os esclarecimentos, não só para os vereadores, como para a população de Bauru, que eu acho que é isso que é o mais importante. Eu dividi a minha apresentação inicial em duas etapas. Eu acho que quando a gente fala do empreendimento desse porte, que é a Estação de Tratamento dos Gostos de Bauru, para muitos vereadores e até para a população, acho que a gente não consegue enxergar a obra em si, o funcionamento dela, e quais são os pontuais problemas que a gente encontra lá. Então, para isso, eu fiz um vídeo, a gente contratou um drone, fez umas imagens aéreas e algumas montagens, para a gente poder visualizar melhor esse empreendimento no estágio que está hoje e aonde que a gente quer chegar. Em segundo ponto, eu fiz uma apresentação de todos os assuntos de obras, contratuais, dos problemas de engenharia, que até vai ser elucidativo para muitos questionamentos que os vereadores vão fazer. Então, eu pedi a oportunidade, até a licença, para eu poder fazer esses dois tipos de apresentações. Então, eu queria começar pelo vídeo primeiro. Está ótimo, acho que é importante. e eu gostaria já de pedir esse material que você trouxe em relação a engenharia, vai ficar à disposição. Não só isso, até para poder acompanhar melhor os slides, tem mais cinco cópias aqui para distribuir para o professor. A gente agradece. E depois nós vamos juntar nos autos também. Tudo igual. Obrigado. Obrigado. Essa planta geral, antes de apresentar o vídeo, é para ilustrar quais são as unidades que contém na estação de tratamento de esgoto. Começando para onde o esgoto chega, a estação elevatória que já está toda montada, as tubulações que interligam essa unidade, as estruturas que vão realmente fazer o tratamento também, já estão todas interligadas. ele faz o acompanhamento de qual seria o fluxo de esgoto. esse tratamento preliminar também já está tudo montado. Essa é uma situação que eu quero que fique essa imagem para vocês, como era o asbo, que a gente fala muito no asbo, como que era antes de fazer uma drenagem. Qual a situação que nós encontramos quando fizemos as escavações. a situação depois da drenagem, e aí a gente está mostrando em forma de computação gráfica como que é o funcionamento desses reatores. Olha o tanto de equipamento e materiais que é empregado nele. É lá que realmente vai fazer o tratamento biológico. Vê que tem bastante formação de gases. que é usado demais não há Sailor, não há lembro. Esperamos Ето 蔡 Esses tanques são dois tanques de concreto que já estão concluídos, são os tanques de eração onde faz o tratamento aeróbico. Essa computação gráfica também é mostrando ele em operação como que vai ficar, você vê que tem bastante equipamento também interno apoiado sobre o fundo. São um sistema de eração de bolhas firmes. Música 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 Que é essa de Piracicamirim, se puder ir passando, pode ir passando. E a outra, que é a mais nova, que é a do sistema aeróbico, que é a Ponte do Cachol, que representa 90% do esgoto tratado de Piracicam. Pode ir passando, por favor. Um outro exemplo é uma outra estação de Indaiatuba, de porte de vazão similar aqui em Babauru, que é 1.000 litros por segundo, que está em operação desde 2010. É Teca, Tanduva, outra do município do estado de São Paulo, de 750 litros por segundo. Desde 2015, em operação. Pode passar. E aí nós vamos iniciar nossos esclarecimentos, partindo do ponto principal, que é durante o processo de licitação. Poder passar o próximo slide? O edital do ETE teve cancelamento e revisão do edital e, na abertura, novamente, a contestação em Pirou. Logo, o objeto licitatório foi realizado dentro das exigências legais, nos termos aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado. A comissão de licitação estabeleceu as regras isonômicas na concorrência, nos termos exigidos pela legislação em vigor. Foram encaminhadas as respostas a todos os participantes, cumprindo os princípios fixados na regra de talice. Desta feita, as respostas aos questionamentos foram incorporadas ao contrato. No edital, permitia que se fizesse consórcio de empresas para se cumprir todas as condições técnicas, administrativas e financeiras de participação, demonstrando bastante especificidade para a execução, tudo como determina a legislação de referência. As concorrentes nossas, no caso da CONS, se ajuntaram em três grupos, formando um total de três consórcios. Nesta licitação, somente a CONS obteve a qualificação completa, sem participação em consórcio, pois as condições exigidas permitiam serem cumpridas, o que vem a demonstrar, evidentemente, nossa expertise em fazer empreendimentos similares à SETE Vargem Livre. Nesta fase do edital, pelas respostas, houve assessoria técnica nas questões levantadas. Nesta fase, foram questionadas à comissão de licitação as ausências de informação, entre outras, do que segue. Canteiro de obras o suficiente, forma como se dariam as análises das ausências. Para elucidar as questões na fase de concorrência, segue as respostas na comissão de licitação. Então, esse é um primeiro fato, que também é muito recorrente dizer por que a construtora começou a se questionar somente durante o período de obras. O que é, vamos falar, é um equívoco, porque, na verdade, pode ver aí no próximo slide, por favor. Foram feitos diversos questionamentos técnicos para a comissão de licitação, e, dentre as respostas, vamos citar uma aqui, por exemplo, principalmente com relação a uma parte da estrutura metálica do ASB, se respondia, todos os serviços e materiais necessários para a execução dos reatores do ASB estão contemplados na planilha orçamentária. Caso seja necessária alguma adequação, o mesmo será avaliado e analisado após o início de obras. Bom, se eu, como concorrente licitante, preciso seguir uma planilha orçamentária rígida, fixa, que eu não posso alterar nenhum quantitativo para todo mundo, de forma isonômica, participar igual, o que me cabe, como licitante, fazer os questionamentos, eu e as outras empresas. Então, a partir do momento que se dá uma resposta dessa da comissão, que tudo isso vai ser visto durante a obra, aquilo vira uma lei dentro do nosso contrato. Então, se aquilo que eu entender durante a minha execução de obra, que não estava adequado à planilha orçamentária, eu vou fazer o questionamento e fazer a minha reivindicação. Então, isso aqui é para elucidar que foram feitos os questionamentos durante esse processo. Então, você pode ver que diversos questionamentos, inclusive um assunto que também é recorrente, que a gente fala da administração local, que é a nossa mão de obra indireta, foi dito lá, na época da licitação, o seguinte, a quantidade é suficiente para os 18 meses de obra, e caso seja necessária alguma adequação, o mesmo será avaliado e analisado após o início de obras. Quer dizer, todos os assuntos que foram questionados iriam se resolver ou ser analisados durante o período de obras. Pode passar. Capacitação técnica administrativa e financeira. Como o edital foi atestado pelo Tribunal de Contas do Estado, com a validação após as modificações, e a co-engenharia atendeu todas, e por isso foi habilitada e vencedora, portanto, não há mais que se questionar a situação de competência técnica, financeira e administrativa da co-engenharia. E o fato relevante e fático é que todos os equipamentos da estação, com exigência de grande desenvolvimento técnico e expertise, se encontram na obra. Ressalta-se que todos os elementos de projeto e que possuem cobertura legal de planilha orçamentária, foi realizado, sendo os fornecimentos entregues na obra, e essas obras que tinham previsibilidade no planilha foram executadas. Por outro lado, todas as ETEs que já executamos, e as similares, estão operando há anos, conforme aqui apresentado. E mais, em Piracicaba executamos as duas estações de grande porte do município, e nessas estações operamos a ETE Perascamerim por quatro anos e a ETE Ponte do Cachão por um ano, incluindo todas as responsabilidades. Na próxima, o slide. Para melhor entendimento, diferente desta ETE de Bauru, no edital dessas obras em Piracicaba, previa-se a realização do projeto executivo pela co-engenharia. Cabe-nos registrar que a lei proíbe apenas que a empresa que faz o projeto faça também a obra. Isso está no artigo 9 da lei. Neste caso da ETE de Bauru, quando já se tinha esgotado todas as tentativas desde 2015, sem sucesso, razão da projetista se recusar a elaborar todo o projeto executivo, a Com apresentou um embasamento jurídico do doutrinador na área, atestando que a executante, nesse caso, pudesse executar essa complementação de projeto. O que se ouviu do jurídico da Prefeitura foi em matéria formal recebida em fevereiro de 2019. Então, em resumo, ele concluiu o seguinte, que ele participou da mencionada reunião sobre a Com poder ter a possibilidade de fazer as complementações de projeto, a vontade pessoal do gestor público está limitada à legalidade e à supremacia do interesse público, de maneira que não existem subsídios técnicos e justificativas do aditivo contratual pretendido. Conforme o parecer jurídico, o qual colho com razão desse dia, a contratação de projetos através de aditivo ao contrato somente poderia se justificar com base em manifestação técnica do DAE, da Secretaria de Obras, e desde que não fosse possível licitar o objeto de forma autônoma. Então, essas respostas, só para a gente entender, a gente teve uma... até por vontade do gestor público, de a conviver a legalidade, primeiro, se ela poderia fazer essas complementações de projetos que poderiam, para poder terminar a obra. No início, vocês vão ver pelos slides, a gente não queria fazer, porque, primeiro, não é o nosso objeto empresarial, a gente é uma empresa construtora, então a gente não é uma empresa que vai fazer dura de projetos, a gente não ganha nenhum tipo de oportunidade fazendo o projeto, a gente quer ganhar sendo o mais produtivo possível e sendo o mais competente possível na realização de obras. Então a gente pensou, não, fazer projeto nunca foi assim, da nossa atividade, então não nos interessava. Mas como a gente tinha essa agonia de falar, pô, uma obra desde 2015, a gente batalhando, querendo terminar, a gente sabe das dificuldades de engenharia que essa obra tem, vamos ver, então, estudar essa legalidade da gente poder fazer essas complementações de projetos. Então, o que nós fizemos? Nós contratamos uma consultoria de um doutrinador da área de direito administrativo, ele se chama doutor Toshio Mukai, para mostrar as dificuldades que a contratante estava tendo com relação a essas complementações de projetos que faltavam, e se a construtora, tendo o objeto de fazer a obra, poderia fazer essas complementações de projetos. Então, o que aconteceu? A gente pegou esse parecer do doutor Toshio Mukai, ele atestando que é possível, sim, nas condições que se encontrava, dar com a engenharia fazer todas as complementações. Apresentamos esse parecer, e junto dele apresentamos uma proposta técnica, não é nem proposta comercial, uma proposta técnica de tudo que faltava para terminar a obra na área de engenharia, de projetos. E isso, ele foi entregue para a prefeitura, que fez uma análise jurídica, e o corpo técnico jurídico da prefeitura achou que aquilo não estava correto e que a CONU não poderia mais fazer nenhum tipo de complementação de projetos. Isso foi feito em 2018. Então, na nossa expectativa, se isso tivesse sido ocorrido naquele momento, com certeza eu posso te garantir que a gente ia ter uma maior celeridade para conseguir terminar essa obra, porque a parte de engenharia já teria praticamente sido resolvida. Então, pode prosseguir os slides, por favor? Então, aqui é o detalhe no próprio slide. Portanto, a CONU engenharia, mesmo não sendo de seu interesse executar o projeto executivo complementar, por não ser esse seu objeto contratual, e tão pouco de seu plano empresarial, para este caso, apenas essa disponibilidade de propor se deve por força dessas circunstâncias. E mais, na época colocamos que a situação do aditivo resultante das complementações do projeto executivo teria que ser atendidas com comitante pelo agente fiscal que faz essa atividade. Por outro lado, a gerenciadora contratada, cujo contrato foi assinado na mesma audiência pública da assinatura do contrato da CON, não atendeu às demandas de complementações de projetos que se faziam necessárias, pois alegava que não havia planilha orçamentária que desse suporte ao seu contrato. O que a gerenciadora fazia era ter no canteiro uma fiscalização de verificação de execução e avaliação de medição e acompanhamento de obra. Não assoliou o interesse maior de ter o ATO na obra. Aí a gente tem trechos que depois a gente disponibiliza também o parecer do Toshio Mukai, que, em conclusão, ele fala que é possível, sim, a co-engenharia ter feito, é legal, inclusive, ela fazer essas complementações. Vou falar um pouquinho do regime de contratação, que também é algo que é muito levantado aqui, inclusive nas audiências que eu andei assistindo. A cláusula 4.1, referente ao processo de medição dos serviços, é determinado pelo regime de contratação de preços unitários, que copiamos abaixo. Então, isso é uma cláusula fixa de nosso contrato. As medições serão calculadas com base nas quantidades de serviços executados e considerando os preços unitários de planilha de preços da contratada. Conforme está na Lei 866, no seu artigo 6º, esse sistema de contratação não poderia ser outro, uma vez que, ratificando informações do DAE, os 1.211 projetos já entregues pela projetista desde o início da obra mostram pela lei que este é o regime adequado para este empreendimento. Como regra geral, a partilha dos riscos em contratações administrativas obedece ao princípio geral de que o particular não responde por efeitos decorrentes de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, sujeções previstas ou fatos imprevisíveis, ou se previsíveis de consequências incalculadas. Daí, não há uma contratação, ainda mesmo pactuada por preço global, não pode transferir para o contratado os riscos por eventos desconhecidos ou imprevisíveis, não cogitados nem mesmo pela própria administração. Na apresentação da proposta, para obedecer a regra licitatória, a planilha orçamentária digital não pode sofrer qualquer alteração sob pena de desqualificação. Os licitantes não podem incluir em suas propostas verbas destinadas a fazer face para essas eventualidades. Nossa contratação não é empreitada integral, como define a lei. Se fosse integral, a responsabilidade do projeto é chave fechada, até o termo que eu ouvi aqui na última reunião. Aí, sim, eu teria o responsável inclusive por o projeto, inclusive por execução e operação. Nesse caso, não. Eu tenho que vir com um projeto executivo e fazer a construção e operação durante um período determinado. Isso foi o nosso edital. Depois vamos para o próximo tópico, que é a situação de revisão de projetos. Após diversas tentativas do governo anterior e atual, pelos diversos presidentes do DAE e Secretaria de Obras, foi feita em 2019 nova tentativa sobre a situação de se obter os projetos por meio da Arcades. E, para a nossa frustração, cancelaram o contrato da FIPAI, recém-assinada em março, em que tinha-se a perspectiva de concluir a ETE na vazão atual, cuja motivação não vem neste caso. Portanto, a CON é vítima de uma situação descrita que os fatos evidenciam claramente que em nenhum momento demos causas no processo da ETE não ter ainda sido finalizada. E o contrato de financiamento da Prefeitura com a Caixa não foi cancelado ainda, porque sempre retomamos a obra, bancando os valores dos serviços executados sem aditivo, por total desestruturação gerencial para aprovação técnica e formal dos aditamentos no tempo minimamente razoável. Para o equipamento mais importante da obra, sopradores fabricados na Chivna, tivemos que não só fazer o projeto sem ônus para a Prefeitura, como também executar toda a obra sem o devido aditamento, não emitido até a presente data. Apesar de ter sido efetuado acordo homologado na Justiça, ainda não temos o recebimento dos serviços realizados e já concluídos. mesmo aplicando uma tratativa judicial, ficamos à mercê de questionamentos à conta gotas. De 2015 a 2017, executamos diversos serviços sem cobertura na planilha orçamentária para não paralisar a obra totalmente. E agora, recebemos, entre agosto de 19 e fevereiro, 20 projetos que revisam áreas que, inclusive, estão executadas a saber, elevatória de lodo do ASB e tratamento preliminar. Entre outros, recebemos revisão completa da engenharia de automação e grande revisão nos projetos elétricos. Além disso, revisões nas demais áreas de engenharia civil e mecânica. Tais projetos recebidos acumulam um total de 1.211 documentos de projetos executivos recebidos e que, apesar de grande quantidade, ainda não finalizam um projeto executivo completo da estação. O impacto risco-causa é a perda de materiais e equipamentos empregados para sua devida substituição com as novas revisões que afetam obras já concluídas e equipamentos já fornecidos. Então, vamos para a listagem geral. Eu tive o cuidado de fazer o seguinte, que muitos, eu ouvi em algumas manifestações anteriores dizendo sobre, ah, mas houve revisões, ah, passou-se, não sei quantos anos da estação, o equipamento está obsoleto, está... Não, eu tive o cuidado de mostrar o que é projeto novo e o que é projeto revisado. Primeiro, olha só, são 321 projetos novos de 2015 a 2020, vamos falar, até 6 de fevereiro de 2020, e 890 projetos revisados. Isso tudo, veja bem, a Com, ela tem o papel dela de que? Não ser somente uma empreiteira, ela tem que ir lá, olhar a execuibilidade do que está sendo montado para ela e fazer todos os questionamentos técnicos, que é uma preocupação muito grande. Imagina depois que tiver todo o empreendimento pronto e começa a gerar problemas. Olha, é só você ver como está abrumadinho hoje em dia, não dá todo mundo querendo saber se é o problema do consultor, se é o problema do fiscalizador, se é o problema do projetista. Então, nós temos, sim, como dever de ofício, eu como engenheiro, como responsabilidade técnica de fazer todos os questionamentos, sejam eles entendidos que são prudentes ou não, que eu acho que vai dar algum tipo de problema. Então, diante de tudo que foi se falado, não surgiu do nada isso aí. Então, quer dizer que desde 2015 a 2020, surgiram aí os 1.211 projetos, entre eles novos e revisados. Outra coisa que eu tive cuidado de fazer é uma relação de correspondências alertando sobre ausências e complementações do projeto executivo. Então, você vai pegar desde 2015, pode ir passando os slides, é uma lista extensa que vocês têm acesso no processo, pode voltar um pouquinho. São todas as correspondências somente dos assuntos falados sobre a questão de projetos executivos. Então, praticamente ficamos os cinco anos aí, sempre detalhando essa questão de projeto. Na área de elétrica, como exemplo, já se revisou a capacidade de dois transformadores, um de 500 para 750 e um de 1000 para 1250. Na área de automação, houve revisão geral de todo o sistema, pois não havia especificações de instrumentos e hoje houve no novo projeto a inclusão de diversos outros novos instrumentos. No edital, tínhamos nesta área de automação 208 documentos de projeto, sendo 17 documentos de texto, que eles são listas de materiais, 191 pranchas de desenho, formato A4A1, e entre 2015 e 2020 recebemos um total de 466 documentos de projeto de automação, entre novos e revisados. nossos questionamentos técnicos evitaram algumas compras de equipamentos que poderiam ter sido modificados. Por exemplo, os transformadores, que alteraram de 750 para 1000 e de 1000 para 1250, se tivesse comprado, não ia ser, mas ele não ia funcionar para as bombas que a gente comprou. Então, esse é um exemplo que a gente alertou. Não comprou até, pode falar, não, mas por que você não comprou para fazer andar? Não, eu vi que ia dar problema, nós vimos, questionamos, e realmente veio uma revisão do assunto, então foi ótimo que a gente não tenha feito esse tipo de compra. E outra, empresa de engenharia tem sim que analisar a execuibilidade e realizar questionamentos. Não tem essa de falar que eu fui contratado para fazer a obra e eu tenho que ficar caladinho e executar do jeito que está. Não, se tem problema técnico, se tem questionamento a ser feito, a empresa tem o dever de fazer isso. Fornecimento de equipamentos. As primeiras ordens de fabricação de equipamentos só surgiram dois anos após o início do contrato, 2017, com a nova administração. Havia preliminarmente o entendimento quanto ao pagamento de eventos de fornecimento de equipamentos de forma equivocada, só com os equipamentos já montados na base, contrariando totalmente o fixado digital. Devido a esta ampla discussão ao assunto, prevalecendo, enfim, o entendimento do contrato, que é o pagamento de eventos a serem cumpridos para cada fornecimento, pôde-se, enfim, realizar os processos para as primeiras aquisições. Há que ser reparado o entendimento. A Com sempre forneceu os equipamentos conforme as especificações técnicas definidas pela empresa projetista. Embora o fornecedor seja definido pela Com, o mesmo passa por um critério de avaliação e aprovação pelo profissional designado pela prefeitura, no caso, foi feito pela empresa gerenciadora, e seguem as especificações e parâmetros definidos pela empresa projetista. Todos os equipamentos já fornecidos são passíveis de operacionalização. Então, isso mata um assunto que eu ouvi até na rádio falando de equipamentos obsoletos. Não tem equipamentos obsoletos. Todos os equipamentos que estão colocados na ETE, eles são passíveis de operação. Isso aí é uma... Não precisa ter esse tipo de preocupação. A Com, ela só tem o trabalho de escolher o fornecedor, de atender a especificação técnica que quem define é o projetista. Então, eu não altero a especificação do projetista. Eu simplesmente pego aqueles parâmetros que ela requisitou e contrato uma empresa que forneça de acordo com aqueles parâmetros. Isso é uma coisa só para deixar bem clara também. Inviabilidade da execução dos oásbios. Voltamos novamente para o edital. No edital, diferente do que ouvimos, foi questionado, sim, a premissa de adoção de manta PAD no fundo dessas unidades de tanque oásbios. Foi feito por uma empresa concorrente numa licitação. ela questionando a ausência de laje estrutural no fundo doásbio e nos tanques de eração. E esse tipo de questionamento ele provavelmente contratou um profissional geotécnico para fazer, dizendo a respeito da geologia encontrada no local de Bauru pelas sondagens que ele tinha acesso. O que chama a atenção é o seguinte, vamos direto para as respostas da comissão. Ele fala que a projetista e a prefeitura não se exime das respectivas responsabilidades técnicas sobre os projetos executivos e a descrição geológica do terreno trata-se de caracterização geral do terreno na área do projeto e não especificamente ao local do empreendimento. A gente sabe que os fatos mostraram o contrário. O projeto foi elaborado com base nas sondagens realizadas na área dos reatores as quais apontaram a viabilidade de executar a obra sem lajes de fundo e utilizar apenas o revestimento com geomembrana. A geomembrana prevista irá proteger os taludes contra a erudibilidade e formação de vossorocas citadas na consulta. Isso são respostas. Próximo slide. Em face da dificuldade de mostrar o problema só com o projeto no final de 2015 já efetuamos as escavações dos reatores tanques de geração e oásis mostrando a inviabilidade de execução dessas unidades com terrenos sem qualquer possibilidade de acesso. Para isso escavamos sem rebaixamento do lençol pois não se previa no projeto original para na escala natural e desde o gerenciamento provarmos da inviabilidade de sua execução sem um sistema de drenagem subestrutural. A gerenciadora após diversos pleitos desenvolveu o projeto de Obrax em 2016. Entretanto, somente no novo governo ao final de 2017 após tentativas infrutíferas do DAE para que Arcades assumisse a responsabilidade disso é que tivemos autorização de efetuar o devido aditamento do serviço referente ao projeto das gerenciadoras que é esse projeto de drenagem. Essa aprovação foi concluída com a formalização do devido aditamento aprovado pela Caixa de Fiscalização através do aditivo 8 de 30 de janeiro de 2019. Entretanto, neste período de aprovação deste e de outros aditamentos fomos lançados a construção na época com financiamento próprio dessas obras em 2 milhões com solução de aditivos somente em 2018 e 2019. Próxima foto. Veja, não é o terreno local e não tem vossoroca. Isso é a prova que nós fizemos as escavações e ainda faltou um metro e meio para ser escavado por causa da água provando que todo o talude ele virava vossoroca erodia e a água do lençol aflorando em cima. Quer dizer, é totalmente inviável isso aí e foi questionado sim na época de licitação. Aquilo que eu te falo a partir que a resposta diz que eu vou começar a ter as soluções durante o período de obra sim, eu enfrentei sim o processo de licitação nós ganhamos e começamos a obra sim sabendo do que ia acontecer com relação não falo que ia acontecer essa questão do lençol freático mas havia-se o alerta e sabíamos que isso poderia ser voltado a discutir durante o período de obras. Então nós para mostrarmos que realmente havia um problema de lençol e que precisava de uma drenagem o que a CON fez? Vamos escavar vamos fazer e mostrar que realmente tem água e aí está a prova fotográfica da época ver os taludes todos erodidos e são os taludes que serão vamos falar assim a proteção de onde vai ficar o efluente vai ficar numa caixa que é o talude nessa condição atual ele não pode ficar quer dizer nesse projeto da forma como foi concebido sem uma drenagem subestrutural sem uma proteção de drenagem nesses taludes não dá não ia fará em pé se não me engano foi em 2015 até a presente data não tivemos o projeto executivo com a devida responsabilidade técnica para execução e instalação da manta esse tipo de execução há pela projetista uma transferência de responsabilidade a CON para que ela forneça esse projeto confundindo metodologia de execução de lançamento de manta e concepção técnica do projeto executivo na lei 866 como relatado anteriormente a CON não é responsável pela execução dos projetos executivos e não poderá atender a situação que na nossa concepção não é a mais adequada porém nunca deixamos de informar que tendo os elementos suficientes necessários para execução com as devidas responsabilidades de quem projetou iremos executar o projeto na concepção da manta que for aprovada abaixo ilustramos o quão complexo é esse sistema de geração e oás montados caso haja algum problema na geomembrana bom eu vou discorrer um pouquinho sobre esse assunto porque ele é importante quando a gente bate o pé que a gente não quer executar a manta desta forma muita gente acha assim a empresa talvez pode ser um questionamento da sociedade dos munícipes de Bauru não por que a empresa quer fazer uma laje de concreto é uma oportunidade melhor dela receber um concreto a mais um aço a mais não é uma preocupação estritamente técnica pela forma como existe esse projeto quer dizer se tiver um projeto completo com a responsabilidade técnica de quem está emitindo que é algo que a gente não tem até hoje a responsabilidade técnica sobre isso dizendo concebendo as questões seguintes eu tenho um monte de equipamento sobre essa manta se você abrir essas plantas aqui até se puder clicar volta um slide um pouquinho por favor vê se com o mouse você consegue abrir esse croquis um desses dois acho que ele está salvo no outro arquivo ele vai abrir isso pode aumentar por favor ele é meio pesado mas o que vocês vão ver é o seguinte é como se fosse uma relojoaria esse oásio ele é cheio de tubulações de fibra de vidro de grandes diâmetros de 700 milímetros colocados sobre essa manta aí eu te pergunto se essa manta tem um rasgo se essa manta cria uma bolha como que você vai fazer uma manutenção dessa manta depois que toda a montagem estiver completa esse é o nosso questionamento você tem um monte de coisa em cima começou a ter que fazer fazer manutenções imagina o transtorno que é para você parar um tanque aí você tem que remanejar para o outro aí vai ficar só um outro funcionando você não está tratando os dois tanques ao mesmo tempo e a mesma coisa no sistema de geração se tiver um problema na manta você também tem todo um sistema montado sobre a manta aí você vai ter que remanejar o tanque fazer é um transtorno danado e até hoje nós não temos a empresa que responsabiliza tecnicamente por esse tipo de coisa o que ela faz olha só uma coisa é metodologia ela fala não é muito fácil isso a com vai achar o fornecedor da manta o material e ele faz um projeto executivo de instalação dela bom vamos lá duas partes o fornecedor da manta que é um fornecedor por exemplo de uma xícara de café dessa ele vai responsável por exemplo pela mesa que está essa xícara de café não ele não vai ser responsável pela mesa se tiver um problema de tubulação um problema que levantou o tanque se tiver gás ele não é responsável ele é responsável pelo material que ele está instalando então a com ela concorda não realmente se eu tiver que fornecer a manta o meu instalador e o meu fornecedor que são empresas diferentes inclusive quem fornece a manta não é o mesmo que instala eles tem que ser responsável pelo serviço de instalação da manta mas eu vou ter que seguir um projeto executivo que alguém esteja responsável pelo conjunto como um todo que é o ASB como um todo não é só pela manta ele tem a manta ele tem o tubo em cima dessa manta ela tem uma base de concreto em cima dessa manta ele tem uma ancoragem do tubo que fica lá na laje de cima sobre essa manta quer dizer ele é o responsável se tiver algum problema executivo nós vamos saber isso aqui é um problema executivo se tiver um problema de projeto vai estar muito bem definidas as responsabilidades de quem é o problema de projeto então isso é só ilustrativo para você ver o tanto de coisa que vai em cima dessa manta a mesma situação para o tanque de eração também são vários equipamentos de difusão de ar que é o que faz o tratamento aeróbico a mesma situação porque também o fundo é concebido nessa manta pode passar o próximo slide por favor voltar na apresentação isso aí eu queria ilustrar o que a gente fala de baleias só para ter uma ideia para começar não é um tanque é uma lagoa existe manta existe é feita em obras de estações de tratamento são feitas mas é feita em lagoas olha a diferença você está vendo aquele mundo de equipamento em cima dessa manta não e deu uma baleia isso é um exemplo de baleia que é uma providução provavelmente vinda de gases que o próprio tratamento do esgoto anaeróbico faz surgiu essa baleia o que tem que fazer tem que fazer a correção dela então imagina se tivesse um monte de coisa montada sobre ela e deu essa baleia o transtorno que dá é uma diferença muito grande então isso aí é um exemplo de um problema fático em estações de tratamento que é a baleia e no caso isso é uma lagoa não tem nada a ver com o tipo de concepção de projeto que tem a estação de Bauru outro ponto que é bom falar é a situação dos aditamentos contratuais a situação evidente dos aditivos é que após o início da obra embora sempre informado que o projeto era completo ficamos à mercê de 1.211 projetos entregues desde 2015 e hoje temos 36 cartas protocoladas referentes a pedidos de aditamento ainda sem a devida formalização impedindo o prosseguimento dos serviços em praticamente todas as frentes de serviço é evidente a cada crescimo de quantidades novas cabe a adequação da planilha orçamentária portanto com o fundamento legal cabe a contratante regularizar a planilha orçamentária para a contratada executar isso é legal não posso fazer um serviço e ficar à mercê de não ter medição no final do mês então tem que ser regularizado de acordo com os projetos que foram enviados e depende da situação para prosseguir com a execução daquilo que já recebemos o projeto a próxima relação das 37 cartas que foi feita com relação às alterações de projeto e revisões que tiveram que geram sim alterações de planilha orçamentária pode ir para frente isso próximo outro item se chama indiretos administração local de obra temos uma planilha orçamentária que chama frente 11 bem definida para fazer empreendimento em 18 meses com o indireto do canteiro destacado essa exigência é fixada pelo tribunal de contas da união há vários anos olha só lá no início voltando ao meu início da apresentação teve um questionamento que a gente falou sobre o canteiro como que ficaria essa administração de obra que a gente entende que é incompleto eles falavam não é totalmente necessária para os 18 meses de obra depois disso as análises serão feitas durante o escorrer de obra então isso é um novo assunto também que precisa ser visto porque já estamos há 59 meses nesse empreendimento com uma verba só para 18 meses que a gente está no canteiro portanto é uma planilha aberta em que temos a frente 11 administração local com a discriminação das funções e quantidades de horas para cada profissional baseado no prazo inicialmente previsto essa planilha orçamentária faz parte do contrato alterou-se todo o prazo da obra dos 18 meses iniciais já estamos com 59 meses e não se faz nenhuma adequação para remunerar essa equipe conforme o contrato causando enorme desequilíbrio em virtude de todo o período com a mesa esteve mobilizada só com essa motivação legal descumprimento de pagamento já seria o álice para não dar prosseguimento às atividades porém como os equipamentos específicos foram contratados juntos ao fornecedor ficamos prisioneiro na contratação deste empreendimento uma vez que tínhamos compromissos firmados com fabricantes inclusive internacional as nossas considerações finais isso é uma lógica é uma ótica nossa que a gente é vítima da situação que se prorroga já quase 5 anos desde o início da obra em abril a nossa permanência nesse em que ficamos vinculados aos fornecedores de equipamentos incluindo os grandes do exterior o rompimento de extrato seria uma situação de grande vulneração e viabilidade quase que total e que diante desse fato ficamos com o compromisso da situação irrevogável de permanecer no empreendimento até que os equipamentos emitidos em processo de cumprimento contratual fosse realizado que isso é uma uma coisa que muita gente também se pergunta por que a empresa já não foi embora que não foi embora então presta atenção eu tenho 40 milhões de equipamentos postos na praça no mercado para eu fornecer você acha que como que eu ficaria nessa situação com tanto problema de projeto com tanto problema de para poder executar a obra e com 40 milhões na praça comprometidos porque uma coisa é o seu vínculo de pagamento que segue os percentuais de acordo com os eventos outra coisa é a minha negociação com o meu fornecedor esses 40 milhões tudo que já está na obra eu já paguei todo mundo entendeu então imagina se eu tivesse ainda um risco de não terminar de não continuar a obra e ainda ter que brigar por isso que eu já estava na praça entendeu então é isso se quer saber hoje para todo mundo o grande motivo da conta é continuada é porque ela já estava comprometida com os grandes fornecedores de equipamentos e já estava tudo sendo fabricado então não podíamos sair de qualquer forma dessa forma como foi como foi relatado então da minha explanação inicial viu presidente era isso que eu tinha para falar acho que muito das perguntas já ajuda inclusive a a elucidar o Marco eu agradeço e assim eu acho que a gente vai passar a palavra aos vereadores antes mesmo de de passar é lógico eu acho que algumas questões já ficaram né claro e o nosso objetivo aqui desde o início quando mesmo à frente da comissão de obras nós acompanhávamos e desenrolávamos essa obra é no sentido de entregar essa obra à população esse é o nosso objetivo é isso que nós desejamos é isso que nós estamos aqui empenhados muito além de procurar os culpados pelo atraso por não entregar etc de uma maneira bem resumida e direta e a gente por tudo que você expôs aqui a gente acredita no potencial da co-engenharia enfim daquilo que vocês têm na capacidade técnica de entregar o que você precisa para finalizar e entregar essa obra de maneira muito simples seja técnica e financeira o que você precisa para entregar essa obra nos modos que ela foi contratada são uma mão dupla vamos falar que caminham juntas para entrega a primeira hoje eu assinto por exemplo a empresa projetista entregou 1.211 projetos primeiro precisamos ter adequação da planilha orçamentária referente a todas as alterações que foram realizadas então precisamos ter remuneração sobre todos os serviços que estão previstos nesses novos projetos em segundo ponto todas as complementações que ainda faltam precisa ter a viabilidade de ser feito isso independente de quem faça entendeu precisamos fechar esse assunto então acho que são esses dois pontos a readequação da planilha orçamentária reequilibrar econômico financeiramente devido a essas alterações e as adequações de projetos que ainda faltam você acha que essas adequações dos projetos então seria uma missão da ATO é isso? exato exato acredito que isso acredito que pela quantidade de itens que já foram revisados e entregues novos pela empresa projetista as adequações hoje praticamente são do âmbito de ATO que poderia falar contratação contratação de ATO resolve o item 2 que você pontuou e isso esclarece essa questão obviamente vocês estão impressos e já fizeram uma análise nesse sentido adequação orçamentária e tudo aquilo que está previsto em obra ele respeitaria o limite de 25% de aditivos que a lei permite ou isso dentro da visão de vocês extrapolaria? hoje eu temos a plena ciência que vai chegar nos 25% a extrapolação que ainda não é uma certeza mas 25% vai chegar essa é certeza absoluta tá bom eu tenho outras dúvidas aqui mas eu acho que os vereadores também tem algumas dúvidas e a gente vai fazendo esse bate bola fica à vontade quem? Vimiano? Meira? Bom dia eu é lógico que você fez aqui uma defesa da empresa que você é proprietário a empresa que foi a vencedora da licitação mas eu tive dando uma olhada nos volumes lá que contemplam o processo de contratação da Com que acho que são quase 70 volumes deve estar hoje 66 volumes e tudo que relacionava a Com eu fui anotando tudo aqui e eu vi que durante a fase em que vocês vieram aqui pegar um edital pegar a cópia do edital para falar deixa eu analisar esse edital ver se se interessa essa obra para a minha empresa não só você mas vieram mais 29 outras empresas cada uma aqui veio pegou e tal que na verdade só não teve uma concorrência mais acirrada nessa obra por causa da Lava Jato porque se não tivesse a Lava Jato naquela época as grandes construtoras talvez estariam aí presentes não é verdade provavelmente mas isso aí de uma certa forma foi um desestímulo essas outras empresas saíram e ficaram as empresas de porte igual a Com e alguns consórcios como você mesmo disse eu percebi também que a Com Engenharia ela teve assim o cuidado depois que pegou a cópia do edital e vocês fazem alguns questionamentos para a prefeitura olha o que é isso o que é aquilo e tal e uma deles e uma dessas respostas você destacou aqui na sua apresentação vocês foram a única empresa que fizeram as três visitas técnicas obrigatórias eu também tive observando isso aqui que vocês vão ter um atestado aqui relação das empresas que realizaram visitas obrigatórias três fases a Com foi a única que realizou as três visitas está anotado aqui aí a Com apresentou os documentos aquele negócio todo no final restaram três empresas uma foi desclassificada e ficaram vocês e mais um consórcio e desse consórcio vocês acabaram sendo vencedores por causa do menor preço não é isso vocês juntaram uma documentação aqui extensa e vasta que tinham capacidade técnica para a realização de uma obra desse porte não tenho como contestar isso porque são documentos são atestados nem quem analisa os atestados pode contrariar então significa que a Com Engenharia tem expertise tem capacidade como você mesmo disse a obra lá em Piracicaba e tudo eu faço uma pergunta para você depois de toda essa essa introdução eu faço a seguinte pergunta para você poxa se a empresa Com Engenharia tem toda essa expertise na construção de uma estação de tratamento de esgoto inclusive participou da operação do início de operação lá em Piracicaba ou seja deu o start para o negócio vocês conhecem o assunto fizeram vários questionamentos fizeram as visitas técnicas conheceram o edital como ninguém é óbvio que o edital tinha lá o projeto executivo aí diante daquela resposta que eventuais adequações serão resolvidas no decorrer da obra por que que a Com Engenharia insistiu em permanecer nesse processo solicitatório se o risco pelo menos ao que consta era iminente agora se vocês já vislumbravam o risco dessa natureza pelo menos o que deu a entender por que continuaram então por que que vocês não desistiram porque daí pelo menos se todas as empresas desistisse nós íamos ter que fazer uma nova licitação e talvez adequação ao projeto ao edital e tal porque eu percebo que o edital eu não sou técnico não sou engenheiro como os dois colegas nossos dois companheiros que estão aqui e como você para entender da especificidade de um projeto disso aqui mas vocês conhecem por que que vocês insistiram então num projeto desse já que desde o início sem começar a obra já tinha indícios de problemas ou de eventuais intercorrências nessa obra essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você durante o processo licitatório a gente acredita sim na execuibilidade do empreendimento na sua gama de documentos que foram entregues e assim por experiência de quem da empresa que tem 30 anos no mercado vamos falar assim principalmente nessas obras de saneamento todas as questões técnicas que a gente entendeu poderiam sim ter sido resolvidas durante o andamento da obra como foram feitas em outros municípios entendeu claro a gente sabe que há adequações a serem feitas no projeto tem questões que às vezes ficam omissas e isso tudo com uma estrutura de suporte técnico de projetos durante o empreendimento andando concomitante com a construtora ela é capaz de avaliar ver se aquilo tem razão e dar a mesma celeridade a obra com a execução então eu não poderia não teria essas pausas vamos falar isso é uma forma que eu acho que não só a com mas qualquer construtora trabalha ela sabe que vai ter um suporte técnico durante o andamento do empreendimento para dar alicerce a isso fora isso a gente seguiu conforme todos os concorrentes tínhamos uma planilha orçamentária com planilhas de quantidades e preços definidos ali lógico que inclusive tem preços que a gente não pode fugir da margem da SINAP isso é muito claro e acreditamos na viabilidade do empreendimento dessa forma então naquele momento que a gente entrou na licitação com as respostas inclusive da comissão de licitação que muitos dos assuntos ali questionados seriam resolvidos durante a obra a gente teve toda tranquilidade achando que iria ter o suporte técnico para tocar empreendimento desde o início eu só vou complementar uma informação para você na página 3.337 tem um parecer jurídico da procuradoria do contencioso aqui do município dizendo o seguinte olha o que a procuradora escreveu passo a análise tão somente das minutas que estão mal elaboradas minutas do edital e confusas devendo ser corrigidas pois está clara a utilização do edital de Marília ou seja na elaboração do edital já copiaram um edital de uma cidade aqui de Marília nem tiveram a preocupação em tirar até o nome de Marília para você ter uma ideia então a própria elaboração do edital pelo menos apontado pela procuradora aqui dizendo que ele tinha imperfeições aí eu pergunto para você uma outra coisa dando continuidade ao meu primeiro questionamento nas obras em que vocês já participaram em outras cidades que a CON já participou na execução de estação de tratamento de esgoto desde o princípio da execução ou seja iniciou as obras já tinha a ATO sim sempre teve o suporte de um projetista desde o início do empreendimento inclusive na parte de fundações na parte de sondagens que a gente às vezes faz novas sondagens durante o empreendimento então sempre teve um suporte técnico para e passa que eu te falei para dar celeridade a obra tem que ter um suporte técnico de projetos acompanhando sem esse suporte técnico é impossível a CON que não foi a elaboradora do projeto como você fala que existe um impedimento lá na lei 8666 considerando que você não elaborou o projeto foi uma outra empresa você está executando aquele projeto a ausência da ATO ela é ela é crucial não é isso? certeza crucial quando vocês começaram a obra foi contratado uma ATO para que as pessoas que estejam ouvindo nós aqui saibam ou nunca foi contratado uma ATO? olha nós nunca tivemos o acompanhamento da gerenciadora que tinha um papel mais de fiscalização ela fez alguns projetos mas eu acho que por uma questão contratual dela ela não fez a questão de adequações de projetos que eram gerenciadora que você fala é a prefeitura municipal gerenciadora é a empresa contratada pelo DAE no caso era a SGVHS então essa empresa gerenciadora ela não é ATO ela não desenvolvia todo o trabalho que era precisado ser feito na área de projetos então aquela empresa que inicialmente a prefeitura contratou para acompanhar a obra que é a gerenciadora da obra eu quero eu estou falando para você me desculpe eu ser redundante no que eu estou perguntando porque nós temos que pensar o seguinte quem está nos assistindo não entende isso aqui se você conversar com os outros dois engenheiros que estão aqui com o Areco com o Elton é fácil vocês sabem falar a mesma língua de engenharia nós não sabemos eu quero que você tente explicar didaticamente para as pessoas o seguinte nós iniciamos uma obra de grande porte como essa foi ganho pela Com a Com foi a vencedora da licitação ponto para iniciar uma obra dessa magnitude nós precisamos de uma empresa a ser contratada que é uma assessoria técnica de obras que a gente chama de ATO sem a presença dessa assessoria técnica de obra não podemos dar início a uma obra dessa magnitude é isso que eu queria perguntar para você é possível você iniciar o acompanhamento dela com os problemas que vão sendo apresentados durante sua execução se não tiver alguém para dar um respaldo de projetos você vai travando naquele assunto vamos falar assim vocês que tem expertise na área e que iniciaram a obra vocês chegaram a solicitar a prefeitura municipal a contratação da ATO em 2015 em 2015 não me engano na primeira reunião e qual foi a resposta resposta que eles iam dar encaminhamento para atender a questão de projetos na obra e foram atendidos vamos falar que parcialmente porque você vê que ao longo dos 1.211 projetos foram chegando em 2015 2016 2017 2018 2019 e a progerenciadora também desenvolveu alguns poucos projetos que foram necessários quem que tomava essa decisão para falar se ah nós vamos é o gerúndio né estamos providenciando estamos analisando aí é eu preciso não lembro nome eu não lembro mas se olhar as atas de reuniões depois você vai ver quem que deu aos despachos quem que no começo da obra que vocês já fizeram a primeira o primeiro solicitação quem que na verdade estava à frente dessa da prefeitura municipal era o presidente do DAE era o não é porque como o contrato é da prefeitura a parte de contrato é sempre foi a gestão da secretaria de obras quem que era a empresa gerenciadora já que não teve a ATO mas foi contratada uma gerenciadora você lembra o nome foi se não me engano é JHE e ela ficou por quanto tempo como gerenciadora se não me engano até dezembro de 2017 depois disso não teve mais então o que significa que essa empresa ela não foi contratada para servir como assessoria técnica de obra ela foi contratada para ser uma gerenciadora o que faz uma gerenciadora de obra numa numa obra complexa como essa o que que ela faz uma gerenciadora de obra ela acompanha o desenvolvimento de serviços ela acompanha cronograma físico financeiro ela atesta a qualidade dos materiais empregados ela faz acompanhamento de fornecimentos de equipamentos materiais e também se tiver dentro do escopo dela faz o acompanhamento técnico de projetos então significa que numa obra de uma magnitude dessa eu preciso de uma empresa para ser a gerenciadora e eu preciso de uma outra empresa para ser assessoria técnica de obra seriamente ela pode estar incluso no escopo dela posso ter os dois agora essa não estava no escopo dela a ATO do meu conhecimento contratual dela se estava não desconheço porque eu não conheço o contrato dela a fundo mas eu sei que ela deu algumas adequações por exemplo o projeto Geobrax é da gerenciadora ela fez esse projeto de drenagem por exemplo agora outros projetos tudo eu entendo que por uma questão de responsabilidade da empresa projetista eles não mexeram nela eles acharam mais adequado que quem desse o respaldo fosse a própria empresa projetista e durante a contratação dessa enquanto esta empresa gerenciadora de obra esteve junto com vocês esteve no canteiro de obra ela fazia o papel de ATO ou quando vocês tinham um problema mais complexo ela se esquivava ou não dava o suporte não fazia o papel de ATO nesses casos mais complexos por exemplo como a gente fala do reatório o ASB por exemplo os problemas de fundo de manta essas coisas eles não davam respaldo nisso não e mesmo com a gerenciadora acompanhando a obra vocês questionaram a prefeitura municipal de Bauru no caso o secretário de obra sobre a necessidade da assessoria técnica de obras sim desde o início acho que na primeira reunião depois da assinatura do contrato falamos que para uma obra desse porte precisava ter o acompanhamento de uma empresa projetista ou alguém que desse o respaldo técnico isso foi documentado Michael? acho que foi na primeira ata de reunião dessa obra inclusive eu gostaria senhor presidente que o Michael se pudesse se você pode se comprometer conosco aqui com a comissão para que você pudesse entregar a comissão o documento que você formal em que vocês da com solicitaram a prefeitura municipal o acompanhamento por meio de uma ATO e se possível a resposta entendeu? para que nós possamos juntar aqui ao processo isso porque isso é de fundamental a importância nós chegamos à conclusão nós estamos dizendo veja só ah o problema é do projeto executivo ah o problema é disso mas nós sabemos que a ATO pelo menos hoje aqui nós já estamos ficando meio catedrático no assunto que a ATO ela é fundamental numa obra dessa natureza e hoje você aqui como executor da obra você mesmo está dizendo que é fundamental só que isso foi pedido e foi negado porque se até hoje nunca foi contratado uma ATO significa que ou o poder público que é o gestor do contrato que é o contratante ele não deu a atenção devida para essa para esse detalhe técnico e que é fundamental para a execução da obra eu entendo que houve uma falha e essa falha deve ser responsabilizado alguém deve ser responsabilizado é isso mais uma pergunta para você ó consignar vereador então eu pediria tudo bem Marcos você consegue apresentar para a gente é possível isso tá bom faz um ofício para formalizando obrigado viu mais uma pergunta aqui depois eu vou passar para os meus colegas nessas fotos que você juntou aqui em 2015 até eu perguntei a data para depois eu fazer a pergunta né é eu vou fazer hoje você mostrou uma foto em que vocês fizeram a drenagem aquele negócio todo tal afinal de contas vai ter lá uma base de concreto ou não projeto hoje não prevê nenhuma base de concreto ele é feito sobre um solo compactado e revestido com a manta em cima porém é um projeto que não como eu te falei é um projeto incompleto que não tem responsabilidade técnica não fala executivamente como que é colocada essa manta com as devidas proteções com onde vai o tubo em cima etc o colocar o concreto ou não colocar o concreto é uma decisão de quem aí vai da concepção de quem quer ou a empresa projetista faz as revisões e entrega do jeito que ela quer ou uma outra empresa assume a responsabilidade só sobre aquele item entendeu ele não seriamente ele é obrigado a ser o responsável do asmo inteiro mas pelo menos o fundo ele pode ser responsável considerando a sua a sua experiência profissional se deixar do jeito que está nós temos risco de ter problemas futuros sem o concreto do jeito que está nós fizemos recomendações de como deveriam ser feitos melhor essas instalações não sendo responsável do projeto mas fazendo algumas recomendações que não constam hoje no que foi entregue para a gente por enquanto eu estou satisfeito senhor presidente mais algum vereador fica à vontade vereador mesmo tudo bem eu queria você me dissesse assim a com e a arcades elas se conversam ou não não tenho nenhuma relação com ela não faz parte do nosso não participa não responde a questionamentos não já participei de reuniões junto com a arcades mas interlocução com ela não tenho nenhum eles não tem ninguém na obra não vai ninguém eles nunca fizeram parte de algum corpo técnico full time na obra eles nunca tiveram existem equipamentos comprados e que não são mais adequados para essa obra de acordo com as mudanças que foram feitas no projeto existe algum equipamento que hoje a gente tem lá mas não serve mais não existe nenhum caso desse só para explicar melhor porque pode às vezes ter surgido esse tipo de de entendimento vamos citar as válvulas por exemplo as válvulas que do projeto original elas vieram todas mecânicas o que são válvulas mecânicas é uma que vai precisar de um operador de lá para manusear ela para os projetos de automação revisado ele já pensa diferente ele quer que um cara dentro da por exemplo da cabine de comando dele faça aquela válvula funcionar na verdade a válvula funciona porém vai ter que fazer adaptações dela com relação a parte elétrica e automação para que ela possa ser operacionalizada de forma remota quer dizer que uma válvula manual pode ser adaptada para funcionar automaticamente exatamente aí é uma questão de concentração a mesma válvula isso a mesma válvula tá essa pergunta acho que é a que vai definir a conclusão dessa obra se você tiver como é que está o andamento dessa adequação de planilha como é que está a conversa é feito junto a administração tem um acompanhamento direto com ela mas eu pelo que a gente vê tem 37 correspondências a serem analisadas ainda que são as frentes de serviço todas dos projetos que foram feitos algumas ainda estão sendo enviadas por parte da construtora porque chegou em dezembro mais de 300 projetos então imagina fazer uma análise dessa de forma séria de uma hora para outra mas está sendo feito está sendo feito encaminhamento a questão é que a gente precisa ver agora qual é o prazo para encerrar toda a análise da parte de aditivos enquanto isso não acontece não anda não a obra vai ter o ritmo dela dentro daquilo que é possível ter dentro da sua planilha contratual se começar a ver que não tem como dar continuidade de itens que estão fora da planilha realmente aquela frente de serviço não tem como dar continuidade e você tem informação de qual que é a planilha mais antiga que está lá e que ainda não foi respondida é porque acontece o seguinte a partir do processo foram tendo muitas revisões então às vezes a gente montou uma planilha até a própria administração avaliou e aí lá na frente por exemplo agora em 2019 já teve uma nova revisão então por exemplo estamos falando do mesmo tanque tinha um projeto tinha ausências foram colocadas a planilha aí lá na frente eles alteraram tudo de novo estão sendo feitas constantes revisões dessa planilha entendeu e o tempo é rápido dessa olha eu não sei te responder assim exato a parte comercial eu não estou muito por dentro do tempo que eles estão desenvolvendo isso internamente na prefeitura porque assim olhando de fora eu sou um dos que criticou a tua empresa porque olhando de fora a gente imaginava assim eu tenho um projeto eu tenho dinheiro e por que que a obra não anda a construtora é ruim eu acho que todo mundo que olha para a obra vai jogar nas costas de vocês porque se dinheiro a gente tem existe um projeto e a construtora não constrói é porque a construtora é ruim mas aí agora te ouvindo aqui a gente começa a ver que existem traves existem coisas que foram parando e pelo que eu vi aqui eu não vou lembrar a palavra que o coronel usou para o ATO mas eu quero perguntar para você assim é imprescindível que tenha o ATO para que a obra volte a andar e termine é imprescindível que tenha sim um acompanhamento técnico de projeto porque nós fizemos essa cobrança aqui já e parece que a licitação depois até se o presidente do DAE quisesse não sei se ele quisesse pronunciar mas foi prometido para nós que uma licitação disso já estava acontecendo não sei se já aconteceu se já está mas já estava encaminhado derando que o presidente do DAE está presente a gente defere essa possibilidade e gostaria se ele pudesse nos responder esse questionamento com licença ter levantado e já fica senta por favor como a gente vem relatando constantemente nas nossas audiências públicas sobre o desenvolvimento da ETE nós trabalhamos no edital o ano de 2019 todo nós chegamos a um processo final para a contratação da ATO junto a CPOS em dezembro de 2019 a CPOS aceitou esse desafio verbalmente apresentou todos os documentos os documentos foram analisados quando nós fomos contratar a ATO CPOS que é uma empresa pública ela foi extinta pelo governo do estado então nós fizemos a nossa tarefa e o segundo plano era a contratação da ATO por uma empresa privada amanhã será lançado o edital de contratação e numa expectativa daqui até junho por conta dos prazos licitatórios que não que seja o nosso desejo que o nosso desejo era contratar uma ATO com uma empresa pública portanto encurtava tempo não conseguimos então amanhã saiu o edital nós já temos aí algumas cotações já temos uma série de informações e eu espero que daqui pra frente a gente resolva dentro do tempo jurídico desse assunto prefeito obrigado viu tá e com vontade fique sentado aí se quiser ficar participa da mesa é a solução também e só pra encerrar eu queria assim que você se pudesse dissesse pra nós como que é a celeridade quando você leva um problema para a prefeitura olha a obra vai parar porque a gente não tem isso com quanto tempo vem a resposta resolvendo isso pra te dar continuidade ao trabalho como é que é a relação com a prefeitura ou o DAE né não sei com quem que vocês falam direto lá mas como é que é essa relação a hora que você fala assim olha eu preciso uma adequação de não sei o que é imprescindível vai para a obra como é que é isso é rapidinho demora como é que funciona isso tem alguém que é específico lá pra tratar com você olha liga pro fulano que é ele que vai resolver como é que funciona isso olha pra ser bem sincero por exemplo as questões de projeto a prefeitura tem a limitação dela porque ela esbarra nas consultas que ela tem que fazer parcades por exemplo pra projetista então ela não tem como ela não tem esse suporte técnico ao lado ela tem que remeter aos prazos que por exemplo a projetista faz agora os outros assuntos é os maiores entraves que eu vejo hoje que eu quero ser bem sincero aqui é na parte jurídica da prefeitura eu acho que lá o processo ele fica e demora muito tempo pra sair entendeu eu acho que a técnica ela quer trabalhar rápido mas eu acho abrindo o coração pra você a parte jurídica da prefeitura ela não dá a celeridade que tem que dar é porque a gente precisa saber quem que a gente vai apertar pra te ajudar tá bom senhor presidente obrigado palavra continua bom dia eu fico assim bastante surpresa todas as vezes que nós observamos os números de projetos que foram ou apresentados como novos ou então como revisados é assustador acho que assusta todo mundo que fala mas como são tantos projetos mais de mil projetos eu imagino pra com como isso deva ser difícil de administrar uma obra tão grande de qualquer forma na planilha que você apresentou nós temos 321 novos projetos e lá em 2015 né acho que 2015 é um ano bastante importante assim pro nosso pro nosso trabalho né de olhar principalmente porque alguns elementos foram bem colocados aqui né que aconteceram lá em 2015 mas em 2015 nós já tivemos a apresentação de nove novos projetos né e revisados dos 890 projetos que são apresentados aqui como projetos revisados 13 já foram revisados em 2015 então são 22 projetos já em 2015 no início da obra no susto né aí vai vai escavar aí percebe que tem problema né aí pede a TO a TO quando a gente fala TO as pessoas pensam que é uma pessoa né e não é é uma equipe né e numa das oitivas que nós fizemos aqui nós até atribuímos a responsabilidade a um engenheiro do DAE tudo isso e não é possível né então assim ah não existia então então era você não era né então é importante que a gente esclareça que esse acompanhamento técnico de obra é uma equipe né eu não imagino essa equipe quantas pessoas seriam necessárias para fazer o acompanhamento dessa obra se ela estiver caminhando na medida do esperado né não devagarzinho né como a gente tem visto aí a obra acontecendo mas de qualquer forma além desses números que assustam aqui nós tivemos é uma sindicância que apresentou algumas contestações sobre esses projetos né mais de mil projetos que são apresentados então a empresa projetista ela diz que na verdade são preferências técnicas né não são erros no projeto né é eu conforme vou estudando tudo isso e ouvindo eu fico às vezes pensando e agora com a sua apresentação muito esclarecedora para todos nós tá e acho que facilitou muito o nosso entendimento é eu fico pensando e acho que todos nos acompanham pensam também né talvez você possa esclarecer projeto veio carregado de erros ou projeto veio incompleto ou ainda né essas revisões revisões de obra executada como você bem colocou aqui o que significa isso eu não entendo né eu não sou engenheira mas é muito difícil um entendimento né de algo sendo colocado dessa forma né se nós entendemos que a com quer construir não parou a obra até agora porque tem compromisso se quer concluir a obra e você me reafirma isso se é isso mesmo o que é que a empresa projetista está propondo eu não eu tenho essa dificuldade de entender nós não ouvimos ela ainda né nós ainda ouviremos e talvez isso nos ajude até nos questionamentos que virão são erros são projetos incompletos são preferências técnicas dela apesar dela indicar que a preferência técnica não é dela o que é né o que representa esses 1211 projetos que ainda são colocados como é um número de projetos inconclusos quer dizer poderão ter mais né então eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre sobre o entendimento da com engenharia que acho que é quem mais conhece a obra impossível nós falarmos né de quem mais conhece essa obra do que a própria com então eu gostaria que você colocasse pra gente ajudasse essa comissão nesse sentido entender o que é essa dificuldade com os projetos e não com a construção porque eu acho que o know-how aí da empresa como foi apresentado eu acho que não é não é nesse nível que nós deveríamos continuar os questionamentos então se você puder nos ajudar respondendo um pouquinho pra configurar como erro a gente não teria essa competência porque teria que ter sido feito um trabalho de periciamento então o que eu teria que fazer eu no caso se eu fosse uma empresa de perícia pegar todos os projetos analisar as memórias de cálcula ver se estruturalmente está tudo adequado está dentro da norma técnica etc etc então a gente não não tem essa competência como construtor aqui pra fazer esse tipo de análise o que a gente consegue evidenciar pelas coisas que são feitas e que há situações de complementos isso há diversas questões de complementos que foram entregues depois e revisões agora a motivação dessas revisões somente quem calculou os projetos e desenvolveu pode te dizer sendo bem sincero não são indicações da CON essas revisões essas porque tem 890 projetos revisados como você bem colocou aqui essas revisões não são revisões que a CON está apresentando não necessariamente às vezes a gente fala só a parte de instrumentação está faltando aqui aí às vezes ela pega o mesmo projeto e fala vamos incluir uma instrumentação aqui e trata ela como um projeto revisado sim muitas das revisões foram uma abordagem sim que foram ditas ao longo desses anos aí das questões que precisavam ser complementadas então sim não sei se posso ser configurado como fala isso que eu estou falando para ela pode ser às vezes uma complementação que ela não se atentou naquela época que ela desenvolveu por isso que eu falo falar que você errou um projeto é uma coisa tão forte que eu acho que tem que ter uma perícia para poder constatar isso são complementações aí eu estou lacunas vamos achar o termo lacunas não estava completo faltou alguma coisa eu acredito que a apresentação aqui ela veio bem bem completa assim do meu ponto de vista eu acho que muitas coisas foram bem colocadas eu registrei aqui algumas situações né minha hora que eu acho que até para não nos alongarmos muito eu gostaria de depois passar esses itens que foram apresentados e que me chamam muito a atenção para que isso constasse no relatório né então uma das situações foi o que nós acabamos de falar agora com relação a complementação né e que não foi permitido a própria com fazer então esses esses complementos nos projetos né acho que essa informação é muito importante né essas duas situações de 2015 né que já no início da obra já foi apresentado situações nós tivemos aí os projetos de complementação e nós tivemos ainda a solicitação do acompanhamento técnico de obra né que ainda nós não temos né e a questão do cancelamento né o porquê de não ter a vida ainda o cancelamento e a disposição da própria empresa né em concluir a obra até por compromissos já afirmados com e acredito que a empresa também não quer ter no seu currículo abondando de uma obra como essa ação de tratamento de esgoto Vargem Limpa de Bauru ainda mais depois de toda essa mídia ontem eu juro que eu chorei a hora que eu assisti na Globo News falando de Bauru e falando do tratamento de esgoto é eu confesso que eu fiquei bastante emocionada porque é algo que mexe muito com a gente né a gente quer que seja concluída e me conforta saber né que também tinha essa dúvida me conforta saber que a CON realmente quer concluir porque o que a gente tinha é num num cenário era o que o recurso tá aí a empresa tá contratada ela não faz a obra porque ela não ela não quer porque o dinheiro tá ali se ela quisesse ela faria ir pra receber né então essa é a lógica do raciocínio então fico muito feliz né e acho que a questão também de que a CON é quem escolhe o fornecedor de acordo com os parâmetros que foram estabelecidos é importante também né e acho que nesse sentido presidente eu acho que fica aqui o meu registro de solicitarmos também a participação da Secretaria de Obras porque já aqui é a Secretaria de Obras que faz né esse contato pela Prefeitura né acho que é importantíssimo é a Secretaria vir e a Secretaria de Negócios Jurídicos já que nós temos uma morosidade né dentro da própria dentro do próprio jurídico da Prefeitura se nós não encontrarmos culpados nós temos que encontrar caminhos a partir dessa seia a gerenciadora da obra J SGS 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 Bom nós vamos então está deferido nós vamos fazer a convocação para os próximos dias do secretário de obras Sidney Rodrigues da secretária de negócio secretário secretário de negócio jurídico Alcimar né o Toninho Garmes e também da da Alcimar que é a procuradora geral né ambos fazem esse trabalho junto ao jurídico então acho que pode ser ambos e da gerenciadora que a época fazia esse trabalho no processo SGS Enger e JHR se os colegas tiverem mais algum nome dessas secretarias para também convocar fica à vontade aí talvez os engenheiros algum claro podia ser questionado antes da convocação aí do do doutor Toninho Garmes e da doutora Alcimar se há designado na procuradoria algum procurador ou procuradora exclusivamente para se manifestar sobre esses assuntos porque se tiver um procurador só é melhor porque daí esse procurador ou essa procuradora poderia vir aqui para que a gente pudesse entender e compreender aquilo que o o Michael colocou aqui da dificuldade do jurídico nas manifestações a respeito dos pedidos que por ele formulados perfeito então nós vamos convidar a SGS e vamos remeter um ofício à procuradoria a secretaria de negócio jurídico pedindo a ele se há algum procurador específico designado para o trabalho em relação a respostas relacionadas à estação de tratamento de esgoto assim que houver a resposta dele de imediato a gente já toma a decisão de convocar esse procurador ou o secretário e também a procuradora geral presidente eu gostaria de fazer ainda dois questionamentos um eu acho que que o nosso representante do CREA pode nos ajudar o doutor Eduardo Pegorado com relação a ART eu não entendo a ausência de ART em projeto então eu gostaria assim de entender porque foi colocado várias vezes já a ausência da responsabilidade técnica do projeto que está sendo até mesmo dessas complementações e revisões não é isso eu tenho sentido realmente que está sendo uma tirada do corpo fora sabe principalmente nessa questão da manta ou da concretagem não estão querendo assumir uma definição certo posso verificar isso aí o que eu sei que existe uma anotação de responsabilidade técnica da Arcades em relação ao projeto isso existe agora precisa ver a extensão dessa responsabilidade posso verificar o que você pediu mesmo onde há ausência de ART nesses projetos porque me parece que é isso que está sendo apresentado nós temos tudo aí o que me consta tem anotado uma anotação de responsabilidade técnica para esse projeto e o projeto é total então existe a responsabilidade técnica o questionamento é com relação às revisões e projetos novos ah tá posso verificar tá ok tá ok um outro questionamento que eu gostaria de fazer como a CON foi primeiro entrar em campo né naquele terreno que foi escolhido que a gente ainda não entendeu o porquê que era no lugar depois foi um pouquinho mais pra cima nós vamos entender ainda essa questão da da localização é eu gostaria assim que você pudesse falar um pouquinho sobre eventualidades que aconteceram em função da localização da obra se é que seria possível né atribuir algumas dificuldades com relação ao ao terreno onde foi definido a implantação da estação olha com relação ao terreno nós não temos conhecimento de dar escolha tudo tal uma coisa que eu posso relatar do início da obra não existia um projeto geotécnico de terraplanagem etc então nós contratamos um consultor de São Paulo inclusive e ele fez um parecer técnico sobre como deveria ser feita as escavações inclusive ele disse que aquela forma como estava concebido o fundo dos tanques não era usual que era melhor ser feito de uma forma convencional quando se fala convencional é concreto e isso foi feito para a gente permitir-se a chegar num estágio até maior da obra por causa que a gente conseguiu como consultor dessa área de terraplanagem e geotecnia entendeu então a única situação assim que eu conheço é durante a obra fora disso a gente não tem conhecimento nenhum só para concluir para não depois para depois eu não ficar com peso na consciência de não ter perguntado a gente está falando do fundo dos tanques e a toda hora me vem esse questionamento essa obra vai funcionar essa estação vai funcionar qual o risco de nós seguirmos com esse projeto da forma como foi concebido e enfrentarmos um problema logo que ela comece a funcionar ou ao longo do tempo quer dizer está havendo indicações está havendo indicações de que é possível que a gente tenha dificuldades então me diz o seguinte é possível que a gente siga com esse projeto dessa forma que insistentemente vem sendo colocada e nós tenhamos problemas ou a gente tem que olhar para isso agora e revisar a resposta é simples a CONO é uma empresa que vai fazer aventura nessa obra então se quiserem pôr ela abaixo que ela tem que seguir dessa forma nós simplesmente não vamos fazer dessa forma agora se tiver as adequações necessárias com as responsabilidades necessárias com certeza a gente vai executar conforme tiver um projeto completo então para mim está respondido dessa forma a CONO não vai fazer se insistirem com o projeto com os elementos que temos hoje a Manta não vai para frente dessa forma Obrigada era isso Obrigada Vereadora Yasmin fique à vontade Bom dia Em cima desse raciocínio se seria possível acho que até para o presidente do DAE fazer esse questionamento com esse apontamento da CONO se é possível junto ao Ministério Público com esse apontamento da CONO se é possível a Prefeitura ou o DAE junto com o Ministério Público acionar a Arcades para que ela altere esse projeto da Manta Veja o Ministério Público não tem essa função ele vai ele vai é o que o Ministério Público pode fazer com as informações prestadas pela municipalidade prefeitura cobrar a responsabilidade de quem deve essa é a função do Ministério Público na alteração de projeto eu entendo de uma outra forma e nem gostaria de entrar muito detalhado nesse assunto mas a lei de licitação prevê um objeto o objeto de contrato ele é a Manta e a alteração disso no meu ponto de vista você desconfigura aquilo que foi licitado você muda o objeto e pode provocar isso uma outra uma reação em cadeia onde outras concorrentes à época não participaram porque entenderam que elas não tinham a expertise da Manta e podem criar um embrólio maior ainda eu não sou advogado eu sou arquiteto enfim então eu acho que isso é uma questão jurídica ser respondida mas se der errado a Manta já está falando que a responsabilidade é de quem é da Arcádio é óbvio a projetista é responsável a projetista ela tem uma responsabilidade tem uma RT ela é responsável por esse assunto de todos os níveis de responsabilidade senhor presidente seguindo o rito que o senhor nos alertou gostaria que o senhor perguntasse nosso entrevistado aqui se ele diz agora que não vai fazer não vai construir o projeto com Manta por que assumiu a obra se lá atrás previa Manta o Maico eu gostaria de saber porque vocês resolveram assumir esse projeto considerando que já era previsível a Manta eu respondo fácil no início da minha apresentação quando eu comecei dos assuntos da inviabilidade do ASVI nós apresentamos os questionamentos de uma empresa concorrente com relação a Manta veja bem o povo fala Manta como se a Manta fosse o problema Manta é um material não é a Manta o problema é a forma como ela vai ser executada na obra essa que é a grande questão você pode pôr uma Manta e pôr uma camadinha de concreto em si eu não vou dar receita de bolo aqui porque eu não sou projetista mas tem adaptações que podem ser feitas que cabe ao critério da projetista colocar entendeu só coloca isso se ela acha que é devido ela coloca assuma a responsabilidade e faça daquela forma se você falasse não manda com dar uma solução para o projeto eu tiraria simplesmente essa Manta e colocava um concreto armado resolvia todos os seus problemas e você ia dormir sossegado a população de Mauro ia dormir sossegado perfeito mas os impeditivos atuais já não estavam previstos do projeto tudo que você falou que vai em cima para ser bem sincero era tão simplório a forma como foi feita a colocação da Manta no início e depois foram surgindo novas situações inclusive até especificação técnica da Manta foi surgir lá depois durante dois anos de obra para você ter uma ideia que foi totalmente desconfigurada até essa questão da própria Manta a própria projetista fez revisões em cima disso só que ela não está completa hoje inclusive ela começou a colocar situações de como vai ficar o tubo em cima da Manta pendurado na laje tem situações novas sendo elaboradas que não estão ainda completas entendeu perfeito vereador Meira senhor queria o 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 porque logo no início da construção lá no segundo volume do processo aliás no volume 49 do processo está aqui em determinado momento a procuradora Maria Gabriela ela destaca o seguinte que na data de ontem 14 de julho 2016 chegou ao processo documento da empresa da com engenharia que foi apensado a esses autos e recebeu o número tal no qual a empresa fala em paralisação da obra por que que vocês mencionaram paralisação já em 2016 porque não foram atendidos nos aditivos ou porque já havia algum apontamento técnico que ao ver de vocês inviabilizaria a continuidade da obra você lembra disso aí você pode me afirmar precisava ver qual que é a carta e qual que era o assunto porque às vezes pensado assim eu não consigo entender qual que era o coisa os indicativos iniciais era a questão das complementações de projeto que foram constatados a questão até que eu te falei da parte de terraplanagem de geotecnia que a gente contratou um próprio consultor para dar continuidade senão não tinha começado nem a escavar a obra e aí eu precisava ver exato qual que era o processo e qual que era o assunto dá a entender aqui pelo menos é o que consta nas páginas anteriores que é solicitação de aditivo contratual referente a pré-furo e grama não previsto em planilha orçamentária de edital agora o negócio do pré-furo a procuradora fala aí vocês mandam um documento falando que isso aqui se não for viabilizado vai paralisar a obra para ser bem sincero como é 2016 eu tinha que dar uma vida tudo bem eu imagino que não é tão simples assim você lembrar uma outra coisa no volume 50 eu sei que vai ficar difícil mas é o seguinte eu tenho que falar para você não tem jeito porque a minha anotação está aqui no volume 50 a co-engenharia ratifica desde o início do contrato informou a prefeitura sobre a necessidade de complementação dos projetos executivos isso é uma coisa que é recorrente em todos os pedidos de vocês aí lá no determinado parágrafo vocês colocam assim você ratifica aquilo que você mencionou hoje na apresentação esses apontamentos quando da fase de licitação continuaram a ser respondidos que durante a execução do empreendimento as adequações seriam realizadas ou seja sempre você vocês recebiam essas respostas ao meu ver evasivas que era uma forma de não ter uma resposta técnica para ser dada então falavam isso aí a gente vai resolver durante a execução da obra pelo menos era recorrente esse tipo de resposta aí no parágrafo segundo no último parágrafo você diz o seguinte a co-engenharia finaliza que a morosidade da prefeitura municipal em relação aos apontamentos do projeto executivo dificulta a execução da obra é isso mesmo ou seja essa morosidade é em razão da tramitação do documento porque cada questionamento que vocês fazem ele tem um trâmite é aquele tal do para cada para cada protocolo abre-se um processo você tem o número de um processo e aí o processo tem todo o seu trâmite é o tal dos comunique-se para cá comunique-se para lá que acaba essa morosidade você atribui esse atraso da obra que é um dos objetos da SEI a essa falta essa morosidade por parte do administrativo da prefeitura no tocante aos vários questionamentos que vocês fizeram porque quando vocês fazem o questionamento você fica sem resposta você não pode continuar a obra a mesma coisa eu chegar em uma obra e falar assim o pedreiro chega para o dono da casa e fala assim está faltando o tijolo se ele não comprar tijolo a obra não não é verdade é mais ou menos por aí só para a gente entender amorosidade é mais nessa questão de assistência técnica de projetos então como que eu te falei a gente fala contratante mas na verdade a gente não tem relação com a projetista então ele a gente fala que é contratante mas aí na hora que ele remete ao projeto para vocês terem uma ideia se a gente pegar quantos projetos foram revisados em 2015 até 2018 2015 e 2013 chegou em 2018 566 então só aí você já vê a dificuldade que a própria prefeitura tem na resposta das questões de projetos então quer dizer se em 2015 eram só 13 revisados como que de repente depois de quando a obra já deveria estar pronta vamos falar assim tem 566 revisões uma outra coisa no volume no volume 50 ainda lá na página 317 a 325 tem um parecer técnico do consórcio da SGS Enger JHE sobre o contrato entre a prefeitura e a CON em outubro de 2016 aí até o contrato com a JHE estava vencendo e estenderam até 2017 e nesse documento nesse parecer técnico da JHE tem uma conclusão do seguinte sentido o atraso da obra é decorrente do seguinte aí ele coloca em definição da projetista em questionamentos da obra pouca mobilização de recursos por parte da construtora e atrasos no ensaio de resistividade do solo naquilo que diz respeito a sua empresa pouca mobilização de recursos por parte da construtora você pode nos dizer a respeito disso o que que você sim posso veja bem a gerenciadora ela não tinha era uma gerenciadora que não tinha conhecimento para e passo a fundo do contrato ela entendia da planilha orçamentária sabe os itens para fazer a medição tudo mas não tem conhecimento global de como rege meu contrato junto à prefeitura ou seja só para interromper a JHE era a gerenciadora da obra e nesse momento aqui quando ela fez essas conclusões ela estava se portando como se fosse uma ATO ela estava se portando ali no caso não como a ATO ela estava fazendo uma fiscalização de andamento da obra vamos falar assim ela está andando assim e não é responsabilidade dela não é fiscalização sim responsabilidade dela aí ela alertou só está com pouco recurso mas baseado em que baseado se eu tenho frentes de serviços como já se constatou durante os anos com ausências de projetos que de repente foram complementadas e eu não podia executar tem planilha orçamentária que eu não posso executar porque está faltando item de planilha eu vou empregar recurso naquilo que me está disponível entendeu esse é o meu parecer meu ponto de vista como construtural se eu tenho que fazer um prédio eu consigo chegar no primeiro andar porque eu tenho recursos para isso você vai fazer o segundo não não vai fazer o segundo você vai empregar o suficiente para fazer o primeiro então você não concorda com essa com essa conclusão desse relatório de outubro de 2016 eu não concordo eu concordo com o relatório do tribunal de contas da união se você pegar o relatório do tribunal de contas da união ele vai te apontar quais são os problemas da obra eu já vi eu já vi e sobre a notificação que a prefeitura municipal fez para vocês por meio da procuradora Maria Maria Gabriela por isso que o vereador Luzila eu acredito que seja a procuradora pelo menos o nome dela consta em praticamente quase todos os apontamentos aqui vocês foram notificados por meio do jurídico sobre um procedimento da administrativa para apuração relacionado ao atraso da obra você lembra qual foi a conclusão disso aí? não, não me lembro mas se eu fui contranotificado com relação ao atraso da obra os próprios aditivos de prazo já me respaldam sobre que teve um motivo bem configurado para a obra ser prorrogada então eu já estou eximido pelo próprio aditivo de prazo entendo entendi por enquanto é só senhor presidente só mais uma prometo é possível com tudo que já foi apresentado pelo Arcades de complementação revisão é possível com dizer que não precisa mais da Arcades nesse momento podemos tocar a obra com o que já foi entregue desde o início acho que igual quando a gente se predispôs a querer ajudar nas complementações de projetos a definição vai da administração se ela quer continuar com uma empresa ou se ela quer uma outra para que dê o respaldo acho que é uma avaliação pessoal acho que tem que ver não, acho melhor não contratar uma outra empresa e continuar com a Arcades mas aí vai de você ver os prós e contas quanto tempo ainda vamos levar nisso o que vamos conseguir o que falta é uma avaliação da administração isso aí acho que essa pergunta você tem que fazer para o administrador eu queria perguntar para você mesmo mais algum vereador tem alguma pergunta eu gostaria primeiro assim com a TO prevista segundo o presidente do DAE já posicionou para a contratação provavelmente em junho qual o posicionamento qual que é a projeção considerando que em junho a gente já vai ter a contratação da TO qual a projeção que a CON faz do andamento da obra e também da sua conclusão considerando que essa TO de fato vai sair tem alguma projeção olha a projeção hoje depende sendo bem sincero com você não só depende dessas complementações de como que vai estar o andamento das planilhas orçamentárias entendeu então nós temos aí mais de são 1.211 projetos alguns aí já foram até já readequados na planilha mas a grande maioria que chegou agora ainda não está adequada são 37 correspondências precisava pontuar quando que esses esses aditamentos serão concluídos as adequações de planilha para a gente encaixar nossas partes de execução de obra porque ao mesmo tempo que eu posso te prometer uma data aqui chegou daqui dois meses e eu não tenho planilha orçamentária o que que acontece eu vou ter que desmobilizar essa turma entendi entendi bom também precisamos talvez fosse eu já havia falado isso com o prefeito municipal lá atrás mas enfim talvez fosse necessário montar um comitê ficar uma semana dentro de uma sala jurídico financeiro presidente do DAE prefeito etc para 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 aprovar tudo isso e sair de lá com as planilhas talvez acertadas porque senão é o que você falou demora três meses o jurídico dá mais um tempo etc e não só isso né presidente desculpa interpelar aqui mas por exemplo até a técnica dar uma celeridade vou te dar um exemplo prático que a gente está bem descontente mesmo e eu tenho que falar a parte da casa dos sopradores foi até uma questão de judicialização homologada em justiça a técnica sabe que precisa ser feita as adequações de projeto que não é responsabilidade da construtora chega no jurídico ele fala que é ilegal inclusive um parecer jurídico do juiz daqui e aí para todo o processo e a obra com a casa que igual eu mostrei aqui pronta e não recebe eu acho que tem que olhar isso aí são vários agentes trabalhando no mesmo assunto e precisam entrar na mesma sintonia senão não adianta é você tem razão é que a gente cobra desde o início a falta de sintonia entre todos os agentes outra pois não fica à vontade posso fazer a pergunta é o seguinte tem um relatório aqui da com engenharia no dia 10 de março de 2017 logo no começo do governo gazeta e nesse relatório eu fiz aqui algumas alguns apontamentos até em vermelho dizendo assim acusação da com engenharia prefeitura municipal de bauru e nesse relatório você diz o seguinte vocês da empresa dizem o seguinte é necessário uma equipe técnica denominada ATO mais uma vez a prefeitura municipal embora tenha constituído a ATO eu pergunto ela constituiu a ATO em algum momento no relatório de vocês está dizendo que embora a prefeitura tenha constituído a assessoria técnica de obra esta apresentou problemas assim a obra caminhou apenas com o fiscal de campo ou é aquela a empresa a gerenciadora muito bem aí você citou vários itens que é o tanque de equalização subestações elétricas enfim isso fez os apontamentos técnicos aí no final você coloca o seguinte a com engenharia denuncia que o tratamento aplicado tecnicamente a este empreendimento está comprometido devido a ausência básica de pessoal desta área é isso mesmo isso é ATO e no final último parágrafo o senhor secretário de obras o senhor prefeito municipal e a fiscalização da gestão interior emitiam colocações extremamente graves completamente fora da letra e do espírito licitatório e em final do mandato apresentavam apresentam suas decisões conforme restará demonstrado o que é isso assim que a administração anterior é isso aí como dizem são cartas tão antigas que a gente não é que vocês falam assim ó vocês colocam assim ó aspas o senhor secretário de obras o senhor prefeito municipal logicamente vocês estão e a fiscalização da gestão anterior ou seja referindo ao prefeito Rodrigo Agostinho emitiam colocações extremamente graves completamente fora da letra isso é coisa que vocês escreveram e do espírito licitatório em final de mandato apresentam sérias decisões conforme restará demonstrado que sérias decisões é essa que é isso que é tão comprometedor assim é que eu te falei eu precisava ver a correspondência como um todo para saber o contexto do que nós estávamos falando na época assim eu não se bem sincero em 2016 eu não tenho como me reportar o que foi escrito e aí no quarto parágrafo diz assim toda pendência de engenharia listada coloca o empreendimento em zona de risco para sua conclusão perfeito os fatos já dizem por si só mais um detalhe sobre percentual de obra que vocês falam em determinado momento diz o seguinte sobre você disse que a ausência de ATO aqui a ausência da ATO resultou que 72% da obra não fosse realizado é isso mesmo sim eram as questões de projetos você vê o que repercute 1211 projetos ao longo dos anos isso é uma carta de 2016 a partir disso surgiram quantos projetos 1200 100 100 projetos agora vou fazer uma pergunta se você quiser responder você responde exatamente eu não tenho outra pergunta para você quem na sua opinião hoje você está na obra desde 2015 você participou de todo o processo e tal e aí você hoje nós estamos em 2020 você está dentro de uma câmara municipal sendo questionado por uma comissão de vereadores para tentar entender por que a obra atrasou por que os aditivos foram necessários que nós temos temos aqui alguma noção é problema do projeto executivo mas é o seguinte hoje o engenheiro o engenheiro Michael está aqui conhecedor como nunca de todo o processo da obra quem é o culpado o engenheiro Michael chegou na conclusão que essa comissão ao final vai chegar nos seus parâmetros para decidir quem é o culpado então deixa conosco muito obrigado é a última minha em questão da manta ainda a manta seria colocada sobre o lençol em cima do lençol isso para você entender na verdade você tem um solo compactado por exemplo tem um solo todo compactado em cima em camadas e aí vem a aplicação dessa manta inclusive em contato com parte da estrutura de concreto que já vem nela que são as paredes entendi e caso haja danos nessa manta ocasionaria danos ambientais olha hoje com um projeto novo de drenagem etc tudo tal o que você pode chamar de dano ambiental você paralisar uma estação e jogar o esgoto bruto direto no rio é um dono ambiental que eu considero mas aí precisa ver como que vai ser feita a questão de operacionalização tipo você tem dois tanques três tanques como que você vai dividir para fazer as manutenções mas pode sim se você jogar um esgoto bruto direto no rio não deixa de ser um dono ambiental senhor presidente pois não posso fazer uma pergunta claro fica à vontade gostaria que você o senhor presidente perguntasse ao engenheiro da com ele mostrou pelos pelo aquele vídeo várias estações que eles construíram e operaram inicialmente se eu não me engano Piracicaba Indaiatuba Catanduva e mais algumas se eu não me engano essas estações tinham que tipo de revestimento no fundo dos tanques era manta ou era concreto Marcos pode responder para a gente qual tipo de revestimento no caso de Piracicaba eram tanques de tanques de concreto armado nos fundos e no caso de Indaiatuba não era tanque era lagoa então era só um revestimento de manta no solo então é uma concepção diferente de projeto que nós temos aqui em Bauru mais uma perguntinha só um projeto executivo da Arcades demonstrou durante todo esse tempo que principalmente com relação a sondagens que foram insuficientes na época de projeto até o Tribunal de Contas da União menciona esse item como um item de projeto executivo errado incompleto quer dizer também a questão dos ensaios geotécnicos que não foram feitos naquela época outra coisa também o sistema de drenagem que foi projetado pela Arcades inicialmente nos tanques quem chegou à conclusão que aquele projeto estava errado Marco poderia por gentileza responder posso posso sim inicialmente o que eles previram num projeto de drenagem da Arcades dois tubinhos se não me engano de 150 milímetros se não me engano que não para o volume de água que teria que fazer a drenagem ele era insuficiente o que aconteceu durante o andamento da obra então vamos lá nós fizemos apontamentos com relação a esse sistema de drenagem dizendo que era totalmente suficiente até o próprio nossa consultoria já tinha informado isso aí não dá certo ainda houve uma insistência trouxe até no caso o engenheiro no caso da ETEP que ele bateu no pé que se eu executasse esse tubinho dele era suficiente para esgotar toda a água foi feito ato de reunião sobre isso tudo tal bom e continuamos fazendo nossos questionamentos nesse meio tempo após muita insistência até nossa junto a gerenciadora a própria gerenciadora contratou um consultor e fez um projeto completo de drenagem subestrutural que é a Geobrax a Geobrax a Geobrax e aí na verdade esse projeto se não me engano foi em 2016 como eu relatei mas só com o novo engenheiro do DAE que era o Eric que era um geotécnico inclusive ele viu que realmente tinha razão tinha que fazer executar esse projeto para dar certo e aí sim se deu andamento a fazer esse tipo de drenagem então só em 2019 que nós tivemos liberação para isso sim e pelo que a gente vê aqui nos croquis do Tribunal de Contas da União o projeto é bem diferente estava previsto inicialmente dois tubos de 150 mm e no projeto da Geobrax prevê um sistema de espinha de peixe em cada tanque isso deve ter tido um aditivo contratual muito grande teve teve um aditivo grande aproveitando agora desses projetos que vocês receberam modificados e alterados e os novos projetos até agora vocês já encaminharam aditivos planilhas de aditivos para a prefeitura aprovar você tem ideia de quanto falta ainda para encaminhar quantas folhas quantos projetos faltam ainda de projetos sim olha aquilo que a gente sempre fala a gente divide por temas quando se fala falta 500 projetos para terminar a expertise de quem faz o projeto é que determina a quantidade de folhas que tem eu sei que eu tenho se eu não me engano 68 casos de pendências que a gente fala na área técnica que isso deve ser transformado em projetos entendeu então esses casos se chegar a conclusão realmente que aquilo fala não é porque eu apontei que eu tenho razão eu faço meus apontamentos técnicos a outra equipe técnica que está avaliando vai ver se é coerente ou não então na nossa listagem tem 68 questões técnicas agora o número de projetos que vai desenvolver vai depender da expertise de quem faz mais uma perguntinha só pelo último aditivo de prazo aprovado pela prefeitura quando vai ser o final da obra o aditivo último assinado se eu não me engano ele é 18 meses a partir de março tá mas considerando as questões atuais de 2020 não 18 meses a partir de março 2020 isso desse ano então teoricamente termina em setembro de 2021 o aditivo de prazo é o terceiro aditivo de prazo então isso porém esse prazo ele é condicionado às questões técnicas que estão resolvidas até o momento tá ok muito obrigado perfeito é marco eu gostaria de lógico a gente já discutiu bastante coisa relacionado ao contrato e é o momento obviamente da gente rever algumas situações e talvez tomar algumas decisões que sejam importantes para o município considerando que nós já estamos no meio do embrólio e a gente precisa ter o melhor que seja para o município nós temos uma preocupação preocupação grande relacionada à questão de energia da estação por quê? porque o projeto ele é feito considerando a energia em baixa tensão que nós sabemos que os valores e o custo são mais elevados ele não é feito considerando um projeto e considerando a energia em alta tensão e isso obviamente traria benefícios no futuro para o município eu queria ouvir o seu posicionamento considerando as experiências que vocês têm toda essa peculiaridade se de fato talvez seja um momento apropriado para que o município tenha um benefício lá no futuro o seu posicionamento a respeito disso se é possível a gente talvez rever esse projeto para que a energia possa ser revista e trabalhada em alta tensão quando colocada em execução olha os números aqui eu não tenho que relatar mas o que eu posso dizer se você transformar tudo em alta no momento hoje eu acho que o tempo vai ser enorme para ser aprovado todo esse processo o passo que mede a tensão na verdade você está aproveitando inclusive cubículos que já eram existentes no contrato que você colocou para um outro lugar que agora é a parte externa da obra para recebimento da energia e aí você tem uma celeridade maior vamos falar eu acho que se for transformar tudo para alta desde que seja feito em paralelo sem prejudicar a questão operacional que vai acontecer daqui por diante eu acho que hoje para ser mais rápido é a média tá ok outra questão que eu tenho preocupação em relação ao custo ao custeio da obra energia custeio lá na frente e a gente poderia talvez agora já que estamos aqui no meio de um embrólio resolver e a outra questão é o seguinte nós ao que nós temos conhecimento estudamos o projeto os resíduos finais desse projeto eles terão de ser levados ao aterro sanitário então serão caminhões todos os dias que movimentarão o custeio dessa dessa obra salvo engano isso já existem técnicas e aí você como especialista em estação de tratamento de esgoto técnicas que poderiam minimizar ainda mais a situação de resíduo final mesmo do que hoje é previsto dentro do projeto você tem conhecimento em alguma das 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 estações que vocês desenvolveram e tem conhecimento existem projetos e meios de que esses resíduos sejam minimizados ainda mais daquilo que consta no projeto nosso ser bem sincero esse projeto de vocês ele tem uma condição que as outras estações agora estão se adaptando que é a secagem do lodo então esse projeto já tem quer dizer além de você centrifugar ele criar a massa ele ainda é como se fosse queimado mesmo então ele vira um resíduo muito pequeno então acho que vocês já estão até avançados ao que hoje as estações tem então essa é a melhor tecnologia que existe acho que se não me engano tem um dispositivo hoje da agência que ele está meio que obrigando todas as estações se adequarem a essa situação então esse projeto já vem com isso tá certo vereador Meira Michael embora você não queria atribuir a resposta não quis falar quem é o culpado mas vocês fizeram um documento aqui no final de 2017 e aí vocês falam vocês mandam um ofício para o DAE para a Secretaria de Obras e para a Prefeitura Municipal e aí vocês deixam claro nesse relatório nesse comunicativo dizendo o seguinte atribui a Prefeitura Municipal a culpa pela delonga da obra tem como origem alteração unilateral da administração pública você cita as folhas 04 requer aditivo de prazo condicionado ao equilíbrio financeiro e econômico lá nas folhas 7 você fala o seguinte elenca e atribui a Prefeitura Municipal a responsabilidade por várias pendências falta de medição por exemplo e cita que as obras civis elétricas de automação hidromecânicas estão totalmente impedidas por total ausência de projeto executivo e por imprevisibilidade de planilha e acrescenta que aspas temos ainda pendências diversas de projeto conforme anexo ou seja eu acho que não tem como negar que a conta atribuindo a responsabilidade pelo atraso da obra a Prefeitura Municipal por outro lado agora eu vou fazer uma defesa para você a Secretaria de Obras em outubro de 2017 junto com o engenheiro Wellington manifestam pela concessão do prazo aditivo para fevereiro de 2019 fundamenta que a obra no início de 2017 estava com muitos problemas de projeto concorda com a engenharia que há problemas no projeto e com o resultado das provas de carga causaram atraso na obra porém não há como imputar responsabilidade a ninguém você pode fazer um esclarecimento sobre essa acusação que vocês fizeram na Prefeitura e depois por outro lado a Prefeitura acaba admitindo que não há como imputar responsabilidade a quem quer que seja aquilo que eu te falei eu teria que ver o teor inteiro da carta e ver como foi respondida o assunto que não sei nem qual era o assunto da carta se o senhor sabe qual que era era sobre uma notificação da própria procuradoria a respeito eles fizeram uma notificação sobre a paralisação da obra ou a demora da obra provavelmente foi alguma contra notificação que nós fizemos porque ela deveria estar imputando na responsabilidade nossa no atraso provavelmente se o projeto é um problema às vezes a gente fala que a contratante é responsável você hoje diante daquilo que foi falado em 2017 no final de 2017 você continua ainda com a mesma assertiva de que a responsabilidade pelo atraso da obra da Prefeitura você veio com a perguntinha de novo não você vai me desculpar mas eu tenho que fazer a pergunta porque vocês falaram aqui textualmente não foi eu que falei está documentado é por isso que eu estou eu preciso entender porque a SEI ela tem uma das vertentes da nossa apuração aqui é procurar identificar o que está acontecendo e obviamente se possível apontar os eventuais culpados porque isso aqui vai isso aqui vai ser um relatório que vai servir de subsídio caso tenha algum resíduo administrativo em relação a qualquer que sejam funcionários envolvidos ponto mas também vai servir como suporte até mesmo para a justiça para que isso possa ser judicializado porque afinal de contas nós estamos com a obra cinco anos atrasada e tal temos uma incivilidade de aditivos você mesmo disse que pode chegar até os 25% que é previsto na lei 866 de aditivos do valor da obra vai chegar se passar tem que suspender a obra e tem que fazer nova licitação pelo menos é o que diz a lei então diante de todo esse cenário eu pergunto para você você ratifica o relatório de 2017 ainda atribuindo a prefeitura municipal responsabilidade eu ratifico todas as correspondências que a comandou para a prefeitura eu acho que eu ratifico tudo que está lá não tiramos nenhuma correspondência agora as conclusões finais é que eu falei a comissão já está ouvindo a com vai ouvir a projetista vai ouvir os agentes então ao final da comissão vocês vão tirar com certeza a melhor conclusão dos valores aditivos que vocês solicitaram você pode falar em números aqui não sei se você lembra quantos qual o valor pedido qual o valor já liberado de pronto eu não tenho esse valor não mas liberado é o percentual que tem se não me engano acho que é 13 milhões agora já liberados é porque no aditivo não leva em consideração os reajustes não, não leva ele é correção monetária ele não entra na conta mas se eu não me engano de aditivos é alguma coisa nesse tipo de 13 milhões se vai chegar até os 25 é a diferença praticamente deve ter mais 15,6 centos pelo menos é de aditivo tem 15,6 centos é que aí tem os reajustes que não levam não é somado aos aditivos por enquanto é só vereador espero que não faça mais nada você já até deu um posicionamento a respeito disso e vocês obviamente já tem um posicionamento definido considerando a ordem de serviço para realização da estação por meio de manta vocês vão fazer ou não o serviço com o projeto executivo complementado pode ter a manta ninguém está falando para tirar a manta mas adequando ele nós vamos fazer o que eu não posso é pôr uma responsabilidade técnica em algo que pode ter problema gerar problemas então do jeito que hoje está no projeto você não vai executar não do jeito que está hoje nós não vamos executar se tiver adequações uma revisão adequações que são singelas para ser bem sincero para você fazer eu acho que não teria nenhum problema de executar está certo alguém tem mais alguma pergunta os colegas da OAB do CREA Senag o Maicon mais uma vez a gente agradece a sua presença a presença da Com nós estamos aqui na torcida para que essa obra seja entregue vocês tenham mais um case e uma obra no seu portfólio essa é a nossa missão vai ser a obra mais comemorada vai ser a obra comemorada ainda que não estejamos aqui mas nós vamos comemorar juntos pelo trabalho que todos realizamos então a gente vai suspender às 12 e 13 essa reunião e voltamos às 14 e 15 na expectativa da Arcades estar aqui boa sorte obrigado vamos embora vamos sair